Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Web. Bom dia. Havendo o coro regimental, declaramos aberta a sessão 1439. Antes de iniciarmos o julgamento dos processos, temos a aprovação da ata da sessão 1438 do dia 25 de março de 2021. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Temos dois pedidos de vista, aliás, três, nós vamos retirar um de pauta, em função do... A revisora é a conselheira do... Mas o relator é o conselheiro José Ibamá. Se está ausente, nós vamos retirar de pauta. Então, vamos para os dois pedidos de vista. O primeiro, com a palavra, o revisor, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro, é o 129.514. Obrigado, excelência. Excelência, em função dos dois processos aqui de serem analisados, os seguintes, que têm a relatoria da nobre conselheira Dulce, e serem do mesmo assunto, eu pediria para julgar em bloco. Então, ouvimos a nobre procuradora Ney Lander. Nada ao pôr, senhor presidente. Conselheiro Antônio Cristóvão. De acordo, presidente. Conselheira Dulce. De acordo, senhor presidente. Conselheira Nalu. De acordo, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. De acordo, senhor presidente. Então, prossegue aí, conselheiro Malheiro. Obrigado, excelência. Excelência, em síntese, esses dois processos tratam de aposentadoria, de duas servidoras, que têm o cargo de educação, de professor, e também o cargo de técnico. Só que esse cargo de técnico é um técnico em educação, e essa finalidade de técnico nem é sempre muito bem definida o que é técnico e o que não é técnico, se o técnico é não de nível superior. E nessa linha, com também bastante razão, a conselheira Dulce entende que caberia o cargo de professor, mas não o cargo de técnico. E aqui, então, vem a discussão, porque as duas servidoras, durante todo o tempo, elas fizeram contribuição para os dois contratos, até a hora da aposentadoria. Pois não, Dulce? É que não são duas servidoras, é uma servidora. É uma servidora, perdão, é a mesma servidora. Isso, isso. Só que são os dois processos, um processo pela aposentadoria na educação e o outro processo pela aposentadoria, perdão, pela aposentadoria na FUMBESA. E a servidora, durante todo o seu tempo, ela fez a contribuição para os dois, distintamente. E quando chega a época da aposentadoria, se verifica que ela tem, então, um de professor e um de técnico, e aí, então, toda a discussão pertinente cabe um lado e o outro. E aqui nós temos dois pontos a ressaltar. O primeiro, o da justiça, porque eu sei namorar, ela fez a contribuição para os dois de boa fé e nessa mesma linha. E o segundo, o do técnico, e aqui entra a interpretação. Numa discussão até feita ontem com relação à parte da polícia militar, realmente, técnico de segurança não caberia, mas a palavra técnica, ela depois acabou não sendo muito bem definida no ordenamento em vigor. E até lembramos que antigamente havia o técnico de nível médio, também com formação, e aqui nas mais variadas áreas, como técnico de construção civil, técnico de secretariado, havia até técnicas do lar, e todas as pessoas formadas com escola técnica, e assim, nessa mesma linha, podiam, nada, não há nenhum óbito que possa dizer que elas estão nessa área. Então, na nossa interpretação, o nome de técnico, ele pode ter uma ampliação grande de modo também a incluir. Então, em função desses dois assuntos, por ela ter, de boa fé, contribuído para as duas funções ter exercido durante a vida ativa, e depois também, podendo ampliar a definição de técnico, o nosso voto é que, então, nós possamos acatar e reconhecer e registrar as duas aposentadorias. Então, esse é o voto que eu quero aqui apresentar. Queria só ressaltar que o Doutor Paquet também concorda com essa mesma linha, e aqui, então, ficou a discussão, tá? Eu poderia pedir a palavra um pouquinho? Eu sei que o João já... Eu sei que o João já se pronunciou, ele se pronunciou pela legalidade e registro das duas aposentadorias em favor da senhora Luísa de Marilac Pereira Santos. E, assim, dando uma olhadinha especificamente no cargo de técnico e educação da FUMBESA, eu verifico que é um cargo de nível superior. E só para enriquecer um pouco o debate, eu verifiquei aqui que, de acordo com um acordo da primeira Câmara do TCU de 2004, o relator ministro Humberto Guimarães, conceitua cargo técnico ou científico para fins de acumulação permitida pelo texto constitucional, abrange os cargos de nível superior e os cargos de nível médio, cujo provimento exige habilitação específica para o exercício de determinada atividade profissional. Há exemplos do técnico em enfermagem, do técnico em contabilidade, entre outros. Então, o próprio fato de ser um cargo de nível superior, pela conceituação dele, já enquadraria como um cargo técnico para fins de acumulação. É só para a gente acrescentar aí, senhor presidente. Perfeito. Nada mais a acrescentar. A nossa colocação com relação ao nível médio é que ela entrou como agente administrativo de segundo grau e foi alçada a técnica de educação de 30 horas, mas bem no limiar da Constituição de 88. Então, por isso que foi feita a alusão. Mas eu concordo perfeitamente, inclusive. Eu só estou colocando o seguinte, que no caso do nível superior, ele já enquadra amplo, né? E lá, esse cargo, na FUMBESA, esse cargo de técnico e educação na educação é um cargo de nível médio, mas lá na FUMBESA é um cargo de nível superior. Então, só por essa situação, ele já se enquadraria nessa, por esse acordo no TCU, como um cargo técnico para fins de acumulação. Então, o MP mantém, o MP mantém o entendimento, né, de que pela, pelo registro das duas aposentadorias em favor dela. todos estão informados que esse processo veio da Câmara, né? Sim. Então, a conselheira Dulce votou, a conselheira Maria de Jesus acompanhou o voto, agora... O Valmir também. O Valmir está ausente, né? Não, eu digo, mas ele já havia votado, né? Ele já havia votado, né? E aí, só para também acrescentar no debate, já que é da Câmara e os demais conselheiros não tiveram, embora eu tenha colocado meu voto ontem no grupo, na verdade, esse cargo que ela exerceu na Fimbés, ele não é um cargo técnico, reconhecido pela lei como requisito. Então, a própria origem, em cada pessoa da Fimbés, ele reconheceu que a função que ela exercia lá não tinha nada de técnico, o que era uma função básica que ela exercia lá. toda vez, quando ele, o senhor presidente, a origem do cargo chamado técnico que foi a Fimbés, ela reconheceu que a função que essa servidora exercia não era nada técnica, porque eram atividades básicas que ela desenvolveu, eram atividades básicas. Todavia, o que o órgão da origem entendeu? Que, mesmo não sendo um cargo técnico, poderia aproveitar e conceder a aposentadoria pelo princípio que eles entenderam da segurança jurídica. Essa foi a grande questão, porque a própria origem, a unidade em que ela trabalhava deixou claro que não tinha nada. Tem ele aí, tá? Tem ele aí. Então, como o tribunal, pela decisão do Supremo, ele tem cinco anos para apreciar se os atos são legais ou não, e no caso dela, o tribunal de contas do Estado do Águia está dentro do prazo... O tribunal de contas nosso, quando ele apreciou as duas aposentadorias, ele estava ainda dentro do prazo dos cinco anos. Dos cinco anos. Isso. Então, o primeiro cargo que ela exercia na FAMBES não era técnico, portanto, ela não pode acumular, e o cargo de professora, aí sim, que é que foi o meu voto, dá para explicar já que veio da Câmara. Nos dois processos que analisaram as duas aposentadorias dela, meu voto está no sentido de que o processo fosse devolvido, negar o registro agora nesse momento, para que a servidora inativa pudesse optar por uma das aposentadorias. Eu nem disse que a de professora era certa, nem a outra, mas que ela pudesse optar por uma das aposentadorias e não ficar com as duas, já que a decisão recente do Supremo, ele diz isso, que não há segurança para casos flagrantemente ilegais e inconstitucionais, como é esse caso. Não há que se falar em decadência contra atos flagrantemente inconstitucionais. Eu informo aqui em 1956 de 2019. Então, foi nesse sentido, entendendo como a própria unidade que contratou a servidora, disse que não é técnico, cargo, e descrevendo as funções que eram funções simples e qualquer pessoa não técnica poderia desempenhar, foi que eu entendi incabível essa acumulação. Então, só a explicação do caso, tendo em vista que esse julgamento ocorreu na Câmara e não no plenário. Obrigada, senhor presidente. Oi, não, nobre conselheira. só para confirmar, aqui no interior do processo, consta que o conselheiro Valmir estava ausente. Ah, ele estava ausente na sessão? Estava ausente, é. Então, foi só eu e a conselheira Jesus, não é? É. Isso, que aí o conselheiro Madeira pediu o vício. Correto, então. E como ele fazia a sessão, a Câmara sim, ok. Então, eu passo a palavra para o conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe o relator, o pedido de vista do novo conselheiro Malheiro. Revisou. 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 Conselheira Nalu Gouveia. Conto com revisor, senhor presidente. Então, ficou por maioria nos termos do voto. A Maria. A Maria. A Maria. Isso, eu gostaria de mudar meu voto e acompanhar o voto revisou. Isso, por maioria. Por maioria. Mesmo assim, permanece por maioria nos termos do voto do conselheiro revisou. Eu vou... Já conversei com o relator, o conselheiro Cristóvão, a pedido... Há uma defesa do representante do processo número 138.302, que é o advogado Cassiano Figueira Marques de Oliveira, ele pede para fazer a defesa. E eu vou antecipar os processos do conselheiro... do conselheiro Antônio Cristóvão para o início, por solicitação do advogado. Então, passo a palavra ao conselheiro Antônio Cristóvão com o processo de ordem da pauta, o 12, que é o 138.312, com a palavra do conselheiro Antônio Cristóvão. Obrigado, nobre presidente, senhores conselheiros, senhores conselheiras, nossa chefe do... nossa procuradora, doutora Nelena, doutor Cassiano, advogado aqui presente, hoje aqui para trazer sustentação oral. Meu bom dia a todos. Trata-se em bagos de declaração opostos tempestivamente pelo senhor Cassiano Figueira Marques de Oliveira, ex-secretário de Estado do Esporte, Turismo e Lazer, em face da decisão contida no acordo número 10.830, de 2018, proferido dos autos do processo 18.562, tomada de contas especial da Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e Lazer, para verificação dos valores repassados a organizações não governamentais. Em estado a se manifestar, a DAF, terceira IGCE, emitiu relatório conclusivo de análise técnica às folhas 23 a 31 dos autos. O Ministério Público, junto ao ex-tribunal, manifestou-se às folhas 38, 39 dos autos e pronunciamento do seu entido do seu procurador João Isidro de Melo Neto. é o relatório, senhor presidente. Obrigado, novo relator. Passo a palavra à nossa procuradora para a sustentação do seu parecer. Só um minutinho, senhor presidente. Com a inversão aqui, estou procurando. o... É o 12 da pauta, Nhi. É qual? 12? 12, 12 da pauta. 138, 302. 12. Vamos lá. localizado aqui. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor advogado, trata-se de embargo de declaração oposto tempestivamente pelo senhor Cassiano Figueira Marques de Oliveira, secretário de Esporte, Turismo e Lazer, no exercício de 2010, em desfavor do acordo 10.830, plenário, exaurado nos autos do processo 18.562, 2014 e 60, tomada de contas especial para verificação dos valores repassados a organizações não governamentais, que o condenou a devolver aos cofres públicos a quantia de R$ 50.047,93, acrescida de multa acessória no valor equivalente a 10% dessa quantia. O requerente pretende, em apertada síntese, que sejam recebidos e acolhidos os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, de modo a anular o acordo recorrido ou, alternativamente, declarar a nulidade do processo em razão da omissão desta Corte de Contas em analisar as preliminares arguídas por ocasião do contraditório no processo recorrido e repetidas na exordial. A análise técnica procedida se manifestou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu não provimento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida. O feito foi encaminhado a este MPC em 7 de novembro de 2018. Constata-se que o presente recurso é tempestivo nos termos do parágrafo primeiro do artigo 69 da Lei Complementar Estadual 38 de 93 e foi interposto por parte legítima, portanto, merece ser conhecido. Quanto ao mérito, a interposição de embargos e declaração neste âmbito é cabível para corrigir obscuridade, dúvida, contradição ou omissão. Artigo 69 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. Analisando detidamente os autos, observa-se que o ora é recorrente ao exercer seu direito ao contraditório nos autos do processo recorrido, arguiu as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de citação dos corresponsáveis e existência de coisa julgada material, os quais não foram apreciadas naquela ocasião, portanto, é procedente à omissão noticiada. Além disso, observa-se do processo recorrido que a instrução e o Ministério Público de Contas propuseram que a quantia objeto da condenação fosse atribuída solidariamente aos senhores Cassiano Figueira Marte de Oliveira e o Mara Rodrigues Lima e Raimundo Nonato Ximende de Albuquerque, sendo que, por ocasião do julgamento, sem justificativa consignada nos autos, tal quantia foi atribuída somente à responsabilidade do ora recorrente. Assim, também resta procedente à argüição feita na peça vestibular quanto à ausência de individualização da pena, vez que, dentre as irregularidades que deram origem à condenação, encontram-se fatos notoriamente verificados na gestão subsequente. Por fim, cabe salientar que os convênios em ensejadores das irregularidades catalogadas e quantificadas às folhas 27 e 28 foram objeto de prestação de contas em exercícios subsequentes. Nesse sentido, acolhemos nos anexos do processo recorrido que a prestação dos convênios que a prestação de contas dos convênios 01 e 02 de 2010 ocorreu em 9 de maio de 2011 sendo aprovada pela Secretaria de Educação em 2013. A prestação de contas do convênio 07 de 2010 ocorreu em 2011 e ainda estava pendente de comprovações e ajustes em 2014. A prestação de contas do convênio 010 ocorreu em 2013 e ainda estava pendente de comprovação dos recursos atinentes à contrapartida em 2014. A prestação de contas do convênio 013 de 2010 ocorreu em novembro de 2010 e ainda estava pendente de comprovações e ajustes em 2013. Ante o exposto, este MPC opina pelo conhecimento do presente recurso e no mérito pelo provimento da medida para o fim de declarar a nulidade da decisão guerreada, bem como o retorno dos autos à instrução para fins de suprir as omissões noticiadas, bem como individualizar as responsabilidades quanto ao dano autorado. É o pronunciamento do Ministério Público, senhor presidente. Bom dia, colega Cassiano Figueira Marques de Oliveira, é o advogado e o secretário de Estado de Turismo e Lazer no período para a sua defesa. O senhor tem 15 minutos para a realização da sua defesa. Com a palavra o nosso, o advogado Cassiano Figueira Marques de Oliveira. Ok. Bom, senhor presidente Ronald Polanco, em nome de quem cumprimentou os demais conselheiros aqui presentes, também representantes do Ministério Público de Contas, também assistência desse julgamento. fiz questão de vir a essa tribuna online para fazer essa defesa da sustentação oral, levantando alguns pontos específicos em relação aos embargos de declaração, cujo o Ministério Público, inclusive, já manifestou parecer pelo seu conhecimento e seu provimento pela nulidade do processo, retomando o feito a partir da citação inicial das partes arroladas como litros consórcio passivo necessário. Com toda a vênia, eu gostaria de insistir que os embargos com efeitos infringentes, ele vai mais além. Nós levantamos várias questões que eu gostaria de pontuar aqui de uma forma bem objetiva. Do ponto de vista de preliminar, sim, são três as questões que, inclusive, foram anotadas pelo Ministério Público, de ilegitimidade passiva, de ausência de citação dos corresponsáveis e da coisa julgada material. Quanto à questão, só que, no nosso pedido, a ordem de apreciação, ela vem justamente a partir da coisa julgada material. nós levantamos aqui uma tese em termos da legislação que é muito clara, porque a rigor, a prestação de contas, ela foi julgada regular com ressalvas. se ela foi julgada regular com ressalvas, ela tem efetivamente, e no seu julgamento com ressalvas, não há nenhum, não se aponta nenhum dano objetivo e, tampouco, a individualização da pena, do ponto de vista de ressarcimento do erário em relação a este recorrente, nos termos da legislação processual, nos termos do próprio regimento do Tribunal de Contas, esse julgamento, essa decisão, esse acordo, ele faz coisa julgada material que não permite uma apreciação através de uma nova condenação, através de uma tomada de conta especial. Era o caso lá atrás, se assim o desejasse o Tribunal de Contas, máxima vene, de não ter feito o julgamento em si de aprovação das contas, mas sim o sobrestamento das contas, para só, então, após a tomada de conta especial, voltar ao julgamento das contas e aí sim fazer a apreciação. O que não pode é ter a coisa julgada material, e aí não estou falando de formal, que é o artigo previsto, o artigo 301, inciso 6º do Código Processo Civil, e aí, aprovando as contas, tornando essas regulares, para depois querer dizer que não, não é bem assim, elas são regulares com ressalvas, mas tem que haver a condenação ao ressarcimento do valor que foi previsto no acordo. E o porquê que eu digo isso? Porque quando há a coisa julgada material, e aí a gente tem o entendimento muito claro, trazido aqui também na inicial, que é diferente da coisa julgada formal, o próprio regimento do tribunal, ele fala quando se trata de aprovação de contas regulares ou inaprovação, né? Então, a coisa julgada, ele não é um mero instrumento jurídico processual, tipo, infracional, mas uma garantia fundamental do direito de segurança jurídica assegurada pela Constituição, né? É uma segurança jurídica a garantia da coisa julgada, é um valor necessário à paz social e ela deve ponderar. Eu queria chamar aqui a atenção dos artigos em relação ao regimento interno do tribunal quando diz o seguinte, vamos lá, artigo 111 do regimento interno dessa corte, as contas serão julgadas, dois pontos, inciso 2, regulares com ressalvas quando apuradas omissão e impropriedade contábeis ou falhas formais que não representem prejuízo ou risco do dano patrimonial, valendo as ressalvas como determinação para que o responsável ou seu sucessor tome as providências para corrigi-las. E serão irregulares, inciso 3, quando comprovadas com a esquerda as seguintes ocorrências. A, omissão do dever de prestar conta, que não é o caso, grave de infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, injustificado, dano ao erário, D, decorrente de atos ilegítimos ou antieconômicos e dê alcance desfalque e desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. Então, veja bem, ilustres conselheiros e conselheiras, nós estamos falando de um ato jurídico perfeito, que foi o julgamento pelo Tribunal de Contas, que aprovou as contas com ressalvas. Ponto. Fez coisa julgada a material. não há recurso por parte do Ministério Público de Contas de qualquer outra parte em relação a essa questão. Então, não há, nessa preliminar, devendo prevalecer essa preliminar, não há condição nenhuma de se querer entrar no mérito da prestação de contas para condenar aqui o hora recorrente que está aqui nessa tribuna. Então, eu gostaria que chamar a atenção para isso, porque o Ministério Público, nesse aspecto, não avaliou na sua manifestação essa questão. E, claro, aí vemos para as outras duas preliminares que foram levantadas. A legitimidade passiva, também, eu fui secretário de Estado até o dia 31 de dezembro de 2010 no governo Green. lutei, e vou dar aqui um exemplo, um fato relevante, eu fui inicialmente convidado para ser secretário de Turismo, para montar uma agência de desenvolvimento do turismo. Por questões administrativas, políticas, dois, três meses depois, o governador acabou transformando a proposta inicial fazendo com que eu acumulasse duas áreas, seria a Secretaria de Turismo e de Esporte. Assumi, então, a Secretaria de Esporte. No dia que eu assumi, estavam assinados os convênios em 2007. Uma caixa enorme de convênios com as entidades não governamentais. quando eu venho para empenhar, não havia sequer plano de trabalho. E foi esse advogado que dedicou de forma plena, e aqui eu tenho a consciência limpa, tranquila, honrada, pessoal e da minha família, do quanto nós fizemos para poder fazer com que a legislação fosse cumprida. nós criamos a legislação interna através de portaria, regulamentando os convênios, notificamos todas as entidades, fizemos auditoria, inclusive com participação do Tribunal de Contas convidado, em todas as prestações de contas relacionadas ao período anterior à minha gestão, justamente para poder verificar se houve ou não houve dano ao horário com aquelas entidades. Criamos comissões, demos transparência, fizemos fiscalização, acompanhamos, tivemos as nossas contas aprovadas, depois em 2007, 2008, em 2009 não foi conhecido um recurso por alegada intempestividade e exatamente por esse mesmo problema que eu estou sendo, que eu fico condenado novamente agora, encontra-se em execução na justiça e lá estamos enfrentando judicialmente esses argumentos, uma execução em que o meu pouco patrimônio, o meu carro, minha moto, minha conta bancária, que vivo do que eu ganho mensalmente, através do empreendedorismo e da advocacia, se encontram bloqueados. E eu não quero que isso volte a acontecer diante de tamanha ilegalidade com esse processo de 2010, que pode sim e deve ser corrigido pelos senhores conselheiros acolhendo esses embargos de declaração. E aí eu falo da ilegitimidade quando não tem nenhuma individualização, quando as contas, os convênios eram até dia 31 de dezembro de 2010 e o próprio Ministério Público aí aponta que teve prestações de contas que avançaram para 2011, 2012, 2013, 2014 com responsabilidade objetiva dos gestores que me sucederam, mas em especial com os convenentes, com os representantes da entidade convenente. O Estado, ele faz o convênio e a gente fiscaliza e durante o período que eu fui secretário nós fiscalizamos duramente todos os convênios, só que o período de prestação de contas e as prorrogações que houveram foi depois que eu deixei de ser secretário do Estado e sequer participei da administração pública. E aí também tem um detalhe que é extremamente grave nesse processo que desde o primeiro momento lá na prestação de contas nós fizemos requerimento não de acordo com a ideia da minha cabeça mas do que está na lei porque nós estamos vinculados ao comando legal que foi a citação dos corresponsáveis todos os convênios foram assinados pelo governador de Estado Arnobio Marques eu comuniquei isso a ele depois inclusive desse processo que está acontecendo aqui todos na estrutura de governo havia a figura da secretaria de junta também comuniquei a doutora Sueli Mello era a secretária de junta de esporte a execução de todos os convênios basta olhar no anexo dar lá a assinatura dela empenho ordem de pagamento fiscalização também a própria lei estabelece o diretor administrativo financeiro da secretaria nenhuma dessas pessoas que são corresponsáveis por terem firmado o convênio por fazerem parte da estrutura do ponto de vista da entidade no caso do governo do Estado foram citados participaram em qualquer momento desse processo dos secretários que me sucederam a secretaria uma era foi citada se defendeu mas o atual deputado Daniel Zem o Daniel Queiroz que respondia pela secretaria de educação que na mudança do governo de João Viana extinguiu a secretaria de esporte vinculando a secretaria de educação então todos os processos dessa área também me foi citado mesmo tendo a vida expressa expressa o requerimento então essas três preliminares elas elas vêm nessa ordem primeiro e aí eu faço esse apelo ao tribunal que dê conhecimento aos embargos com efeito insurgente e dê provimento mas que aprecie de uma forma muito muito corajosa essa questão da coisa julgada material e se inserre de uma vez esse processo até mesmo porque nós estamos em 2021 e em que pese sempre a diligência do tribunal de contas que tem sido célere na maior parte dos processos sobre sua responsabilidade nós estamos falando de 11 anos após os convênios e aí eu trago aqui decisão já da Suprema Corte Supremo Tribunal Federal cujo relator no mandato de segurança 35.294 cujo relator é o ministro Marco Aurélio decano atualmente daquela corte onde ele dá previmento ao mandato de segurança impetrado nesses autos justamente nessa questão do excesso de prazo onde nesse mandato de segurança ele fala de uma forma muito clara e aqui a gente está falando de um prazo muito próximo onde ele contra a presidência do TCU onde ele suspende os efeitos da condenação imposta pelo órgão Petrado Tribunal de Conta União por meio da deliberação número 1110 barra 2007 na tomada de conta especial 016 851 barra 2003 traço 9 e justamente por que que ele fala isso pelo excesso de prazo ou seja um excesso de prazo e nós não estamos falando de 30 anos nós estamos falando aqui de um excesso de prazo de 13 anos então uma vez acolhido anulado iniciando essa tomada de conta especial novamente desde o seu da sua origem com a citação e com a instrumentalização de todo o processo nós já estamos falando hoje com mais de 11 anos e seguramente até chegar o julgamento vamos passar ainda mais 2 3 5 anos porque com certeza as partes vão usar de todas as suas prerrogativas e todos os seus prazos né e a própria falta do tribunal então há um reconhecimento já da Suprema Corte de que há sim prescribilidade dos processos administrativos frente ao princípio da ampla defesa né e esse princípio da ampla defesa ele não é uma figura decorativa da constituição imagina os senhores que tem toda uma estrutura de gabinete com assessores com toda uma estrutura e com uma dedicação exclusiva nos cargos e carreiras que exercem a dificuldade muitas vezes de analisar horas e horas e horas documentos muito volumosos que lhes são apresentados para fins de julgamento e se colocando o lugar da parte eu desde o dia 31 de dezembro de 2010 que não tenho acesso a nenhum arquivo a nenhum processo fazemos requerimento nos é dado o calado como resposta nos órgãos da qual fizemos parte as defesas dos documentos que eu apresentei foram graças a a a uma relação até de natureza pessoal com alguns servidores que me ajudaram coletando alguns documentos então o excesso de prazo prejudica sim a ampla defesa e requeiro que nos termos desse mandato de segurança 35.294 do Supremo Tribunal Federal possa ir reconhecendo o julgamento da coisa material já encerrando logo de uma vez por todas esse processo se assim não entender eu também tenho a tranquilidade e me desculpe aqui falar até de forma emocionada de continuar utilizando todos os meios incriminatórios e exercendo a minha defesa na medida do possível porque se tem uma coisa que aconteceu nesses 10 anos que eu participei da gestão pública do estado foi a total lisura da minha conduta integralidade dos meus atos fui combativo muito efetivamente nessas relações então eu agradeço encerrando aqui minha participação senhor presidente e faço apelo para que seja conhecido e seja provido inicialmente pela coisa julgada material encerrando esse processo com com a com a com a absorção de qualquer valor ou multa acessória em relação a esse recorrente se assim não for que se julgue portanto de conhecimento e provimento nas demais preliminares e se não avançar nas preliminares nos termos da petição inicial nas razões de mérito já apresentada é o que eu queria dizer muito obrigado quero agradecer ao doutor Cassiano e passamos a palavra ao nobre relator conselheiro Antônio Cristóvão obrigado presidente obrigado nobre advogado doutor Cassiano pela sua brilhante explanação em defesa deste processo você é sucinto já que o acolho o entendimento do doutor Parquet vou direto ao voto voto então pelo conhecimento dos embargos de declaração por serem próprios e tempestíveis e do mérito pelo seu provimento anulando-se o acordo 10.830 2018 plenário TCE devendo o processo número 18.562 2014 TCE retornar a fase de instrução a fim de suprir as omissões relativas preliminares arguidas e individualizar as responsabilidades quanto ao dano apurado pelo conhecimento desta decisão ao senhor Cassiano Figueira Marques de Oliveira após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos voto senhor presidente senhoras e senhoras conselheiras conselheiras obrigado nobre relator em votação com a palavra o conselheiro Antônio Antônio Malheiro obrigado excelência queria cumprimentar o doutor Cassiano dizer que tem razão na maioria das suas delegações principalmente na morosidade do processo é sempre uma tortura pro gestor atravessar todos esses longos anos para mostrar o que fez o que não fez e aqui eu quero me aliar consigo em que pese a evolução do serviço público em todas as áreas aqui no tribunal nos próprios tribunais de justiça a celeridade que se pretende ainda não foi almejada ainda não foi conseguida então a excelência tem toda a razão isso é uma tortura uma coisa que angustia e quero dizer que concordo com a maioria das coisas que foram colocadas pelo senhor com exceção da coisa julgada material e por que isso? porque veja antigamente nesse tribunal quando saiam os acordos das prestações de contas se analisava fisicamente o conteúdo e posteriormente poderia haver alguma coisa salvaguardada pelo artigo 37 parágrafo 5º da Constituição Federal que diz que dano erário não prescreve e é este único argumento para a coisa julgada material em cima da prestação de contas que não resolve porque qualquer fato posterior que apareça ele pode ser julgado as decisões do STF tem vindo alinhando isso inclusive tem uma outra decisão posterior aquela que nossa excelência mencionou ainda mais favorável que diz que todos os processos com mais de cinco anos no tribunal eles não podem ser executados a não ser por uma ação judicial então mesmo na contividade deste processo a execução pelo prazo que agora o Supremo deu ela só será feita se for por medida judicial não pode mais ser por uma proposição natural somente pelo cumprimento de uma decisão extrajudicial mas vossa excelência tem toda a razão então a única coisa que eu não comum com vossa excelência é só nesse nessa 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 premissa e assim sendo eu acompanho o voto na íntegra o voto do nobre relator com a palavra a conselheira Dulce obrigado senhor presidente também cumprimento o professor e voto com o conselheiro relativo conselheira Nalu Gouveia eu também cumprimento o doutor Cassiano e quero dizer doutor Cassiano que é uma situação complicada mesmo porque nós já tivemos situações de prefeitos entrar com mandado de segurança para poder entrar dentro de prefeituras para poder pegar documento é uma coisa é um absurdo mas eu também queria colocar uma situação muitas vezes quando os secretários prefeitos vereadores estão no mandato a gente muitas vezes implora implora para eles passarem lá no tribunal para conversar com a gente implora e eu digo porque eu me sinto muita vontade de dizer isso porque eu tenho uma prática de receber e de conversar muito com a parte eu gosto disso eu acho que inclusive esclarece muita coisa então eu tenho esse jeito de trabalhar com o processo agora mesmo nesse período da pandemia a gente a gente vem conversando muito fazendo um vídeo esses vídeos de coisa aí para falar usando essas plataformas então tem essas duas coisas tem muitas vezes no decorrer do mandato a gente sabe que é muito puxado não tem tempo para ver certas situações e muitas vezes a gente chama implora gente venham aqui passem aqui estamos precisando conversar e muitas vezes não acontece isso mas também é um absurdo esse outro lado essa chega assim uma coisa de mendigar por informação por documentação que seria documentação de administração documento que faz parte da gestão então isso deveria ser acessível a todo mundo mas os dois lados são absurdos são uns absurdos que a gente vê infelizmente na administração pública brasileira eu voto com o relator conselheira Ana Lúcia eu quero só uma parte só uma parte para eu concordar com o que a conselheira Ana Lúcia está falando e também para falar do critério de injusto com o qual muitas vezes nós lidamos com esses convênios e aqui todos conhecem o meu voto eu nunca votei condenando o gestor a devolução desses valores e quem tem que devolver na minha compreensão devido respeito aos demais é quem né toma posse desses recursos a minha compreensão é que o gestor no caso o secretário municipal do estado ou quem for o responsável ele deve ser sancionado com multa mas não com devolução porque não é ele que pega o dinheiro ele só repassa e todos nós sabemos que muitas vezes é uma política de governo né que o secretário muitas vezes é obrigado a fazer então com essas considerações só para deixar também registrado o meu posicionamento com relação a esse tema obrigado com a palavra a conselheira Maria de Jesus Obrigada excelência também cumprimento doutor Cassiano e parabenizo pela sua explanação muito esclarecedora para todos nós e apenas para não me tornar repetitiva quero dizer que comungo com tudo que foi colocado com os entendimentos né colocado pelo conselheiro Malheira conselheira Nalu conselheira Dulce também e acompanho o voto do conselheiro relator então ficou por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator não há divergência né passamos para o próximo processo que é o 139.462 continua com a palavra do conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias trata-se de consulta formulada a este tribunal de contas pelo presidente da câmara municipal de Acrelândia o senhor Gilberto França da Silva mediante o expediente de folha 2 a 66 ofício número 16 de 14 de janeiro de 2001 acerca da possibilidade de se efetuar pagamento de valores atinentes à progressão salarial de servidores do poder legislativo municipal considerando a edição da lei complementar federal 173 de 27 de 5 de 2000 que estabelece o programa federativo de enfrentamento ao coronavírus e altera a lei complementar 101 de 14 de maio de 2000 e da outras providências que veda o aumento de despesas no período de 28 de 5 de 2020 a 31 de 12 de 2021 bem como retroatividade desses pagamentos além disso o consulente questiona a possibilidade jurídica de concessão do auxílio alimentação tanto aos servidores efetivos quanto aos comissionados considerando que estes são de livre nomeação e exoneração após a registrada e autuada o feito foi encaminhado a DAF que emitiu o relatório do técnico de folha 70 a 75 o doutor parquê junto a este tribunal manifestou-se a folha 79 a 83 dos autos em pronunciamento da lava do seletivo senhor procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório senhor presidente passamos a palavra a nossa procuradora Ana Helena para a sustentação do seu parecer senhor presidente senhores conselheiros assistência trata-se de consulta formulada pela Câmara Municipal de Acrelândia por seu representante senhor Gilberto Franza da Silva presidente a respeito da possibilidade do pagamento de progressão funcional aos servidores do poder legislativo local com base na lei 634 de 2017 que trata do plano de cargos carreiras e salários e de auxílio alimentação aos efetivos e comissionados com fulcro na lei 754 de 2020 juntando a legislação pertinente e parecer número 9357 de 2020 do Ministério da Economia a análise técnica procedida verificou que o consulente tem legitimidade para a espécie que versa sobre caso concreto e não veio acompanhada de parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica em desatendimento ao parágrafo segundo do artigo 142 do regimento interno do Tribunal de Contas no entanto foi recebida pela papeleta de julgamento 040 de 2021 aprovada na sessão ordinária de 28 de janeiro de 2021 para resposta em tese no mérito concluiu que o Tribunal já se manifestou contra a legalidade do pagamento das promoções e progressões em face da lei complementar federal número 173 de 2020 quando decorrentes de lei anterior e baseadas em avaliação de desempenho e escolaridade acordam 12.098 de 2020 plenário no que diz respeito ao auxílio alimentação aos servidores efetivos e aos comissionados havendo autorização legal disponibilidade orçamentária e atendimento aos limites constitucionais não haveria qualquer impedimento desde que instituído antes da edição da referida lei complementar o processo foi encaminhado ao MPC em março de 2021 do exame do feito observa-se que o consulente presidente da câmara se encontra dentre as autoridades legitimadas para a espécie pelo inciso 5 do artigo 142 do nosso regimento interno verifica-se porém que a consulta não veio acompanhada de parecer do órgão de assistência técnico-jurídica mas a jurisprudência da corte tem relevado referida da formalidade quando o assunto é jurisdicional privilegiando a função de orientação do controle ademais embora se trate de caso concreto foi acatada pela papeleta de julgamento 040 de 2021 para a resposta em tese dos questionamentos formulados a lei complementar 173 de 2020 estabelece o programa federativo de enfrentamento ao coronavírus Sarkovs 2 altera a lei complementar 101 dentre outras providências em seu artigo 8 em seu artigo 8 ele elenca uma série de vedações né é inciso 1 na hipótese de que trata o artigo 65 da lei complementar 101 artigo 8 na hipótese de que trata o artigo 65 da lei complementar 101 de 2000 a união os estados o distrito federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da covid-19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 conceder a qualquer título vantagem aumento reajuste ou adequação de remuneração a membros de poder ou de órgãos servidores e empregados públicos e militares exceto quando derivado de sentença judicial transitado em julgado ou de determinação legal anterior a calamidade inciso 6 criar ou majorar auxílios vantagens bônus a verbas de representação ou benefício de qualquer natureza inclusive os de cunho indenizatório em favor dos membros de poder do ministério público da defensoria e de servidores e empregados públicos e militares ou ainda de seus dependentes exceto se decorrente de sentença ou determinação legal anterior inciso 9 contar esse tempo como período aquisitivo necessário exclusivamente para concessão de anuênios triênios quinquenios licença-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa comercial em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício de efetivo exercício aposentadoria ou outros fins veda essa contagem de tempo para benefícios salariais de remuneração o parágrafo quinto faz uma exceção que o disposto no 4 no inciso 4 do caput não se aplica aos profissionais de saúde de assistência o disposto no inciso 6 que são as verbas não se aplica aos profissionais de saúde de assistência desde que relacionada à medida de combate à calamidade pública referida no caput cuja vigência e efeitos não ultrapasse a duração infere-se dos dispositivos que as promoções e progressões de servidores se previstas em legislação anterior não estariam a princípio afetadas pelo inciso 1 do artigo 8 se fundadas em lei anterior no entanto ao se cotejar o inciso 9 do mesmo dispositivo observa-se que o tempo decorrido da entrada em vigor da lei complementar federal 173 de 2020 até 31 de dezembro de 2021 não poderá ser contado para mecanismo que aumente a despesa de pessoal em decorrência de tempo de serviço o que a nosso ver pode afetar alguma promoção que tenha como base o tempo de atividade a se completar no período nesse mesmo sentido foi a orientação da confederação nacional de municípios a respeito da progressão de servidores a esse respeito também das progressões o ministério da economia editou a nota técnica 6 2581 de 2020 esclarecendo que as promoções e progressões não se enquadram na vedação dos incisos 1 e 9 do artigo 8 da lei complementar 173 por se tratarem de formas de desenvolvimento das diversas carreiras amparadas em leis anterior que se baseiam em regulamentos específicos que exigem além do transcurso de tempo avaliação de desempenho e obtenção de títulos acadêmicos aqui frisa-se não pode ser só o tempo precisa também ter outra base o TCE seguindo essa linha se pronunciou em relação às progressões e promoções de seus servidores ressaltando a sua possibilidade desde que baseada em lei anterior à calamidade pública e exclusivamente em razão de avaliação de desempenho e ou escolaridade quanto ao auxílio alimentação o Tribunal de Contas se manifestou através do Acordo 10.832 sobre a natureza indenizatória ou não do referido benefício e consequentemente se integra ou não à despesa de pessoal independente da sua natureza da sua natureza trata-se de vantagem cuja criação ou majoração está vedado durante o período abrangido pela lei complementar 173 de 2020 conforme o já ressaltado inciso 6 do artigo 8º exceto se derivado de sentença judicial transitada em julgado ou lei anterior à pandemia ressalta-se que estão ressalvados na vedação dos 6 os profissionais de saúde e assistência social desde que relacionado a medidas de combate à calamidade pública e enquanto durassem os espeitos ante o exposto este MPC opina pelo recebimento da consulta para respondê-la em tese nos termos acima delineados é o pronunciamento senhor presidente pois não nobre procuradora com a palavra o relator doutor Cristóvão obrigado presidente voto preliminarmente verifica-se quanto ao pressuposto de admissibilidade da consulta que ela foi acatada pelo pleno da corte conforme papeleta de julgamento número 40 de 2021 ou 67 no mérito voto para responder a presente consulta em caráter normativo de prejulgamento de tese mas sem qualquer vinculação a fato ou caso concreto nos termos propostos no relatório da DAF e no parecer ministerial no seguinte sentido 1 as progressões e promoções de servidores não se enquadram nas vedações do inciso 1 e 9 do artigo 8º da lei complementar federal 173 de 2000 desde que amparada em leis anteriores a declaração de calamidade pública nacional decorrente da pandemia da covid-19 e exclusivamente em razão de avaliação de desempenho e ou escolaridade devidamente comprovada conforme já se pronunciou esta corte de conta através do acordo número 12.098 de 2000 plenário 2 não há o ópice para concessão de auxílio alimentação tanto aos servidores efetivos quanto aos servidores comissionados desde que haja previsão legal disponibilidade orçamentária e atendimento aos limites constitucionais ilegais cuja natureza indenizatória ou não desse benefício e consequentemente se integra ou não a despesa de pessoal este TCE se manifestou mediante o acordo 10.832 de 2018 plenário contudo a lei complementar federal número 173 de 2000 artigo 8 deciso 11 é inciso sexto veda a criação ou majoração do auxílio alimentação no período de 28.05 de 2000 a 31.12 de 2001 exceto se derivado de sentença judicial transitada e julgada ou de lei anterior a calamidade a calamidade provocada pela pandemia da covid-19 ressaltando-se que as vedações não se aplicam aos profissionais de saúde e de assistência social desde que relacionadas as medidas de combate à calamidade pública enquanto durarem os seus efeitos após dar conhecimento desta decisão ao presidente da Câmara Municipal de Apelândia pelo arquivamento dos autos até o voto senhoras e senhores conselheiros e conselheiras em votação passamos a palavra ao conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto senhores conselheira Dulce com relator seu presidente conselheira Nalu Gouveia com relator seu presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o voto relator então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro Antônio Cristóvão que permanece com a palavra com o processo 130.762 obrigado senhor presidente trato os autos de inspeção para análise dos critérios de investimento do Estado em entidades privadas em face da publicação e autorização de doação de ações das agências de negócios do Estado do Acre ANAC para a Central de Cooperativas de Alimentos do Acre Amazon e para a cooperativa dos produtores de suído do Alto Acre Cooper Suínos e tem como responsável o senhor André Gustavo Camilo Vieira Lins diretor-presidente registrado de alto alto a partir de comunicação interna número 443 de 2018 oriunda da diretoria e auditoria financeira orçamentária da conforme disposto na lei estadual 3390 de 2018 foi autorizada a doação de 14 mil cotas de ações em participação da empresa Dom Porquito Agroindustrial SA de propriedade da ANAC Amazon da ANAC sendo 5 mil a Central de Cooperativas de Alimentos do Acre Amazon e 9 mil a Cooperativa dos Produtores de Suíno do Alto Acre Cooper Suínos A DAF terceiros de SE emitiu relatório preliminar de análise técnica nas folhas 63 e 67 dos autos devidamente notificada as folhas 70 e 71 o Sr. André Gustavo Camilo Vieira Lins diretor-presidente solicitou de lação de prazo no que foi deferido em seguida apresentou defesa com documento de folhas 78 a 86 dos autos incitadas manifestadas sobre a defesa e documentos apresentados a DAF terceiro e GCE emitiu relatório conclusivo de análise técnica as folhas 101 a 105 Ministério Público Especial manifestou sua folha 111 a 113 em pronunciamento do seletivo Sr. Procurador Dr. Sérgio Cunha Mendonça é o relatório Srs. e Srs. Conselheiras Conselheiros e Sr. Presidente Passamos a palavra a nossa Procuradora Ana para a sustentação do seu parecer Sr. Presidente Srs. e Srs. Conselheiros O presente processo foi autuado após expediente da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária noticiando a publicação da Lei Estadual 3390 de 2018 a qual autoriza o Poder Executivo a realizar a doação de ações da Agência de Negócios do Acre ANAC para a Central de Cooperativas de Alimentos do Acre Amazon e para a Cooperativa dos Produtos de Suínos do Alto Acre Copper Suínos O assunto em questão é objeto de análise nos autos do processo 23611 2017-90 aberto anteriormente à edição da lei em comento e se encontra ainda em fase de instrução se encontrava pelo menos no momento do pronunciamento que é de dezembro de 2019 com decisão em medida cautelar para que o gestor no prazo de cinco dias prestasse ao Tribunal de Contas todos os documentos necessários e as justificativas relacionadas ao processo de doação nestes autos após requisitar informações a ANAC a DAF emitiu o relatório de folha 101-105 propondo ao plenário que este determine com fundamento no artigo 60-18 da Constituição do Estado do Acre artigo 87-CAPT da Lei Federal 3303-2016 e artigo 77 da Lei Complementar Estadual 38-93 que a ANAC se abstenha de efetuar a doação autorizada pela lei estadual até que sejam tomadas as providências a seguir 1. Realizar avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica da doação em relação a outras formas de alienação conforme determina o artigo 29-17 da Lei Federal 13-303-2016 levantar as seguintes informações das donatárias qualificação jurídica e situação patrimonial comprovadas por meio de estatutos sociais e suas alterações atas de assembleia dos cooperados demonstrativos contábeis e lista contendo nome completo e número de CPF de todos os cooperados elaborar plano de ação para ferir o cumprimento dos encargos previstos no artigo segundo da Lei Estadual 3390 devendo demonstrar o cronograma das atividades a serem realizadas bem como os órgãos e entidades responsáveis pela verificação o presente o processo foi recebido neste MPC em 2410 de 2019 o presente feito somente foi aberto após a edição da Lei Estadual 3390 de 2018 contudo não cabe aqui avaliar a lei em abstrato eis que não há competência constitucional para isso e como o ato de doação ainda não foi efetivado conforme declaração do atual diretor presidente da ANAC não caberia a princípio qualquer aprofundamento a ser feito o que levaria ao arquivamento sumário deste processo ou a pensamento ao processo já aberto para verificar o assunto em comento como fora sugerido pela área técnica nesse sentido as recomendações feitas pela DAFO sem adentrar no mérito da falidade da lei em questão são pertinentes devendo ser adotadas na íntegra antes exposto a MPC ratifica as propostas encaminhadas pela área técnica é o pronunciamento senhor presidente passamos a palavra ao nobre relator Antônio Ficólo obrigado nobre presidente vou direto a parte dispositiva do voto senhor presidente senhoras e senhoras conselheiras em face do exposto acompanha as conclusões da DAFO e da terceira exigência e do ministério público junto a esse tribunal de contas e voto um pela notificação do atual diretor presidente da agência de negócios do estado do ACANAC para que se abstenha de efetuar a doações autorizadas pela lei estadual 3.390 caso opte por fazê-la até que sejam tomadas as seguintes providências a realização de avaliação e oportunidade de conveniência socioeconômica da doação em relação a outras formas de alienação conforme determinado artigo 29 inciso 12 da lei federal 13.303 2016 b levantamento das seguintes informações das donatárias qualificação jurídica e circulação patrimonial comprovadas por meio de estatutos sociais e de suas alterações atas de assembleia dos cooperados demonstrativos contados e listas contendo nome completo e número de CPF de todos os cooperados c elaboração do plano de ação para aferir o cumprimento dos encargos previstos no artigo segundo da lei estadual 3.390 de 2018 devendo demonstrar o cronograma das atividades a serem realizadas bem como os órgãos ou entidades responsáveis pela verificação e de encaminhamento a esta corte de contas da comprovação do cumprimento das determinações impostas caso a NAC opte por promover doações das ações sob pena de responsabilidade em caso de descumprimento injustificado das determinações alentadas acima após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos atos a voto senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra do conselheiro Antônio Valeiro obrigado excelência excelência eu vou acompanhar o voto até aquela frase onde diz assim comunicar ao gestor que não faça a transferência ponto até que não daqui pra frente eu não acompanho o nobre relator porque vamos lembrar o seguinte vamos lembrar esse episódio aí essa transferência foi autorizada por uma lei da Assembleia em 2018 ano eleitoral quando a NAC veio aqui a este tribunal em 2018 este tribunal disse não façam a transferência porque as que foram autorizadas em 2017 todas foram feitas e o tribunal disse a NAC não façam a transferência senão tinha sido feita em 2018 e por que que o tribunal disse não faça a transferência porque aquele ano era um ano eleitoral e há uma lei superior que é a 9.504 que no seu artigo 73 parágrafo 10 diz assim é proibido a administração pública em ano eleitoral fazer doação foi por causa disso que não foi feito então ao novo gestor nós temos que dizer assim não faça porque não foi feito porque foi feita uma lei baseada no ano eleitoral por isso que não foi feita em 2018 por isso que não foi feita em 2019 por isso que não foi feita em 2020 por isso que não pode ser feita em 2021 nem em 2022 porque a lei que deu base a isso é uma lei que não podia existir porque ela foi feita em ano eleitoral e foi por isso que não foi concretizado de 2018 e esse tribunal avisou isso a ANAC por isso que ela não fez então em função disso eu acompanho o voto do novo relator quando ele diz comunique-se que ele não faça nem cumprindo aquelas sugestões que a gente está fazendo ele não pode fazer porque ele está baseado numa lei que foi editada no ano eleitoral e o artigo 73 parágrafo 10 da lei 9.504 alterado pela lei 11.300 de 2006 veda isso então é como voto senhores é o relator eu 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 vou acolher o entendimento do conselheiro Malheira era ano eleitoral mesmo eu acompanho na íntegra o pronunciamento do nobre conselheiro por ser ano eleitoral mesmo então está impedido pela lei que não pode fazer doação conselheira Dulce vou pedir vista desse processo senhor presidente pois não conselheira ouvimos a conselheira Ana Lu eu espero a a conselheira revisora senhor presidente conselheira Maria de Jesus da mesma forma excelência vou aguardar o voto revisor é então ficamos no aguardo da do pronunciamento da conselheira revisora passamos para o processo 128.591 permanece com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias obrigado presidente trata-se o presente trata-se os autos da prestação de conta da prefeitura municipal de Manuel Pano exercício financeiro orçamental em 2017 responsabilidade do senhor José Autonismo da Maturbo Sá prefeito encaminhada tempestivamente a esse tribunal de contas por meio eletrônico do dia 6 de 4 de 2018 em cumprimento do prazo previsto no artigo segundo inciso primeiro da resolução TCL 87 a DAP segundo o GCA emitiu relatório preliminar de análise década as folhas 580 a 629 do Zal onde foi apuradas as incorreções descritas dos itens 9.1 a 9.20 do relatório devidamente citada as folhas 633 a 641 o senhor José Autonismo da Maturbo Sá prefeito e a senhora Raimunda da Luz Melo da Rocha contadora não apresentaram defesa ou esclarecimento conforme demonstra a certidão da Secretaria das Sessões folhas folhas 662 estará sendo manifestada a DAP elaborou relatório conclusivo de análise técnica folhas 662 a 670 o Ministério Público se manifestou as folhas 675 a 677 pronunciadamente o senhor procurador doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira é o relatório passamos a palavra a nossa procuradora Ana Helena senhor presidente senhoras e senhores conselheiros trata-se de prestação de contas tempetiva de governo e de gestão do prefeito de Manuel Urbano senhor José Autonismo Tamar Tugo Sá exercício de 2017 contabilizada pela senhora Raimunda da Luz Melo da Rocha cuja análise depois de transcorrido em branco a oportunidade de contraditório manteve o apontamento das seguintes incorreções nas contas de governo ausência de relatório de inventário analítico de bens imóveis com a composição detalhada no montante de 2.103.858 reais e 48 centavos inclusive com a demonstração das aquisições e ou incorporações do exercício no valor de 3.540 reais omissão do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte no valor de 18.298 reais e 26 centavos não comprovação da execução de material de consumo no valor de 1.263.167 reais e 43 centavos não comprovação das aquisições e ou incorporações de bens imóveis realizadas no exercício no montante de 521.608 reais e 51 centavos bem como falta de comprovação no valor registrado no balanço patrimonial de 1.504.593 reais e 6 centavos diferença a comprovar no valor de 137.852 nas aquisições registradas no balanço patrimonial ausência de depreciação do ativo imobilizado divergência entre o valor apurado na demonstração das variações patrimoniais na cifra de 1.362.585 reais e 65 centavos e o valor constante do balanço patrimonial na conta resultado do exercício no valor de 7.385.678 reais e 9 centavos descumprimento do limite mínimo de 25% de gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino com a execução de apenas 21,70% da base de cálculo e extrapolação do limite de 60% da receita corrente líquida com a despesa de pessoal do município com a execução de 69,70% nas contas de gestão ausência de inserção no limite de exercício anteriores não comprovação de realização de processo legislatório na contratação de pessoa jurídica no valor de 12 mil e falta de comprovação da motivação na escolha da banda suco de pimenta com a justificativa do preço contratado pagamento no montante de 56.570 reais 82 centavos sem comprovação da finalidade pública pela prefeitura e fundo de saúde não comprovação da finalidade pública dos recursos concedidos à confederação nacional de municípios no montante de 7.135 reais pagamento de subsídio dos agentes políticos no período de janeiro abril do exercício em desconformidade com a lei municipal 400 de 2016 e a ausência do setor e do parecer de controle interno sobre as contas com a demonstração da ciência do gestor isto posto e considerando o trânsito em julgado do recurso extraordinário 848-826 do Distrito Federal em 8 de outubro de 2019 que trata do julgamento das contas do chefe do Poder Executivo Municipal sugerimos a emissão de parecer prévio recomendando a desaprovação das duas matérias em foco até ou por analogia das letras A, B e C do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar 38 de 93 consignando-se a necessidade de ressarcimento à origem de prejuízos por parte do administrador da ordem de R$ 82.004,08 conforme apurado pela instrução disso sendo cientificado do outro Ministério Público Estadual É o pronunciamento senhor presidente Com a palavra o nobre relator vou direto à parte positiva do voto senhoras e senhor oras conselheiras senhor presidente um voto pela menção de parecer prévio recomendando a reprovação das contas de governo e de gestão da Prefeitura Municipal do Manoel Urbano exercício financeiro e orçamentário de 2017 a prioridade do senhor José Altanismo Talmatur do Sá prefeito com fundamento no artigo 31 paráfito segunda na Constituição Federal no 88 e o artigo 23 paráfito 1 da Constituição Estadual no 89 do Estado do Acre artigo 36 inciso 1 e 51 inciso terceiro a linha B e C da lei complementar estadual 38 em razão das inconsistências apuradas dos itens 3.1 a 3.20 do relatório técnico de folha 666 a 670 2 pela abertura e tomada de conta especial dos termos do parágrafo primeiro artigo 44 da lei complementar estadual número 68 e 93 para apurar a concorrência descrita dos itens 3.1 a 3.20 do relatório técnico de folha 667 a 669 quantificar o cível dano ao erário decorrente desses desajustes identificá-los responsáveis para a imputação das sanções pertinentes e apurar a responsabilidade em face dos débitos levantados neste processo da ordem de 82.004 reais e oito centavos sendo 18.298 reais e 26 centavos de saldo financeiro não comprovado que se transfere para o exercício seguinte 56.570 e 82 centavos referente a despesa sem finalidade pública pela prefeitura e fundo de saúde de 7.135 reais pendente de comprovação da finalidade pública dos recursos concedidas à confederação nacional do município confede 3. pelo encaminhamento de cópia deste feito ao Ministério do Estado do Acre para conhecimento e adoção das providências pertinentes 4. pelo encaminhamento de cópia dos autos à Câmara Municipal de Manoel Urbano e cumprimento ao disposto do artigo 23 da Constituição Estadual do Estado do Acre de 89 5. pela notificação do atual gestor para que promova a imediata redução das despesas com o pessoal ao limite previsto na lei de responsabilidade fiscal caso ainda persista o excesso apontado nestes autos sob pena de responsabilidade após a formidade de gestir pelo encaminhamento é o voto senhor presidente senhoras e senhoras conselheiras conselheiros obrigado conselheiro Cristóvão em votação com a palavra o conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto excelência conselheira Luce o relator excelência conselheira Nalu o relator seu presidente conselheira Maria de Jesus eu voto excelência então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator dada a ausência justificada do conselheiro Valmir Ribeiro deixamos para a próxima sessão os votos da ordem da pauta do 4 ao 8 passamos para o processo 137 mil 742 com a palavra o conselho Antônio Jorge Madeiro Obrigado presidente tratam estes autos de uma denúncia apresentada pelo presidente da câmara de senador Guilmárcio Jússima Pessoa de Souza acerca de possível irregularidade na prefeitura daquele município no que diz a destinação de recursos que vieram para a pandemia do coronavírus e ele aponta textualmente a aquisição de 15 mil cartilhas intituladas todos contra o coronavírus no valor de 298 mil e 500 reais feitos sem licitação pela empresa Maria de Fátima Pinheiro uma microempresa na fase preliminária técnica afirma que a denúncia sobre o processo de visibilidade e não atende o que é sobre o processo e não foi atendido o artigo 25 8666 visto que a justificativa da necessidade do objeto para aquisição de cartilhas para mediações de prevenção e promoção de saúde dos profissionais de saúde popular não preenchia os requisitos o gestor foi citado o doutor Parquês pronunciou através do seu ilustre procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça o relatório excelência Usa a palavra a nossa procuradora Ana Helena Senhor presidente senhoras e senhores conselheiros trata-se de denúncia apresentada pelo senhor Jusimar Pessoa de Souza presidente da Câmara Municipal de Senador Guiomar noticiando que a prefeitura daquele município adquiriu 15 mil cartilhas todos contra o coronavírus no valor global de 298 mil e 500 reais por inexigibilidade de licitação da empresa Maria de Fátima Pinheiro relata que através do CNPJ conseguiu o endereço da empresa tendo-se dirigido ao local onde constatou que esta não dispunha sequer de uma máquina gráfica para impressão do material adquirido continua sua exposição afirmando que a Câmara realizou pesquisa de preços para verificar o que foi para averiguar o que foi praticado e constatou mediante análise do mercado que é possível ter existido superfatoramento de mais de 150 mil reais em consulta ao sítio eletrônico da prefeitura não encontrou informações acerca do processo de inexigibilidade o que causou perplexidade pois os recursos da Covid devem ser transparentes consoante orientação orientações desta corte de contas informa que a prefeitura já efetuou o pagamento a empresa pelos serviços pelas cartilhas por fim destacou que o referido serviço não poderia ser contratado por inexigibilidade pois há empresas no estado no mesmo ramo de atividades relatório preliminar de análise técnica as folhas 7689 considerou procedente em parte a denúncia apresentada citação do senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia tendo eixo apresentado defesa de folhas 129 e 155 a inspetoria através do relatório conclusivo não acatou os argumentos de defesa e ratificou as seguintes irregularidades publicação intempestiva das informações referentes ao processo no sítio eletrônico da prefeitura infringindo o artigo oitavo da lei de acesso à informação intempestividade do envio das informações referentes ao processo de inexigibilidade ao licom do tribunal infringindo a resolução TCE 97 de 2015 a ausência dos elementos justificadores da exclusividade da contratação não demonstrando que as 15 mil cartilhas eram as únicas capazes de atender as necessidades do município infringindo o artigo 25 inciso 1 da lei federal 8666 de 93 pugnando pela devolução total do valor ausência do parâmetro utilizado para dimensionar a quantidade necessária de cartilhas a serem adquiridas e distribuídas o feito foi recebido eletronicamente em fevereiro de 2021 inicialmente destaca-se em relação ao elemento da denúncia quanto a falta de material de impressão na sede da empresa a DAFO rechaçou sob o argumento que o endereço fiscal é utilizado apenas para o registro da empresa ou seja não está relacionado ao local onde ela exerce suas atividades essa possibilidade está ligada diretamente aos profissionais que atuam como prestadores de serviços como é o caso da empresa em análise importante deixar registrado que apesar do que o denunciante relata não se trata de contratação de serviços gráficos mas de compra de material para distribuição gratuita na forma de cartilha ou livreto de autoria de Luana Vignon quanto ao preço unitário das cartilhas que subsidiou a alegação de superfaturamento a área técnica afirma que quanto ao preço o valor contratado pela prefeitura está compatível com o de mercado e que tal conclusão se deu com base em pesquisa da mesma obra em outros órgãos da administração e não poderia ser diferente apesar do denunciante informar que encontrou material mais barato adquirido por outras prefeituras material intelectual como livros e livretos não podem ter seus preços dimensionados pelo praticado em relação a outras obras eis que não se pode comparar o que cada autor cobra pela sua obra mas saber se o valor pago é compatível com o cobrado pela mesma publicação em outras praças ou órgãos da administração em relação ao item 1 o relatório inicial apurou a denúncia de acordo com a lei de acesso a informação porém o enfoque que deve ser dado é o da lei 13979 de 2020 como bem lembrado no segundo relatório técnico quanto ao item 2 sim como 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 ressaltado no segundo relatório técnico pôs se tratar de recursos para a pandemia observados no que couber os requisitos previstos na lei de acesso à informação com o nome do contratado o número de sua inscrição na Secretaria da Receita Federal o valor e o respectivo processo de aquisição ou e ou contratação quanto ao item 2 trata-se de norma objetiva havendo a constatação no atraso do envio das informações sem justificativa que deve deve ser sancionada referida a conduta sobre o item 3 ponto de maior controvérsia nos relatórios técnicos que findou com o pedido de devolução dos valores pagos o primeiro relatório faz citações de julgados e doutrina que a princípio daria razão à contratação direta realizada o gestor justificou a aquisição das cartilhas sem licitação com base no inciso 1 do artigo 25 da lei 8666 por ser a empresa contratada dentro da editora de uma carta de exclusividade concedida pela editora para distribuição do material o que inviabilizaria a competitividade do certame conforme reconhecido no primeiro relatório onde é afirmado que o objeto contratado trata-se de uma obra cuja reprodução foi declarada exclusiva conforme documento comprovado nos autos esta parte portanto é incontroversa porém considerou que na justificativa da necessidade do objeto o secretário de saúde do município senhor Clayton Araújo Bandeira destaca a situação de pandemia decorrente do coronavírus e relata que é de extrema importância a aquisição de cartilhas para meios de ações de prevenção e promoção à saúde dos profissionais de saúde para com a população para conscientização sobre as maneiras de se proteger da covid o que ao ver da auditora essas são justificativas genéricas e não comprova o enquadramento no artigo 251 da lei geral de licitações e contratos e complementa que com base em todo o estudo levantado sobre a possibilidade de se utilizar a inexigibilidade da lei 8666 de 93 entendeu que a administração precisa identificar o produto que necessita adquirir para após isso reconhecer se esse produto só é fornecido por produtor exclusivo no caso em análise afirma que ocorreu o contrário a empresa que apresentou um atestado de exclusividade e finaliza afirmando que a municipalidade não foi capaz de demonstrar os elementos justificadores para a contratação direta enfatizou que é dever do agente público no seu juízo de conveniência e oportunidade demonstrar que essa solução técnica é a única adequada para atender a necessidade da administração devendo ser afastada a ideia de que haja outras no mercado que tenham as mesmas características funcionalidades ou soluções similares a defesa do gestor se ateve ao fato da contratada possuir exclusividade para comercialização da obra inclusive com vários julgados do TCU e outros TCS que indicam a legalidade da aquisição direta de livros por inexigibilidade de licitação quando feita diretamente as editoras por essas possuírem contratos de exclusividade com os autores para editoração e comercialização a DAFO reforçou que a irregularidade apontada diz respeito à falta de demonstração do nexo de causalidade entre o objeto e o caso concreto ou seja nos autos não estaria comprovado que as cartilhas eram as únicas ou as mais adequadas para atender as necessidades do município e de que forma estariam sendo empregadas nas ações de enfrentamento à crise sanitária neste ponto vale destacar que nas contratações diretas por inexigibilidade a lei de regência estabelece a necessidade de justificativas robustas no processo com vistas a demonstrar de forma cabal a escolha da solução apontada outros pontos importantes são o preço e a transparência que se deve dar ao processo pois estamos diante de uma contratação sem que haja disputa e pelo que consta dos autos nada disso foi considerado em relação ao item 4 que trata da ausência do parâmetro utilizado para dimensionar a quantidade necessária de cartilhas a serem adquiridas e distribuídas a instrução faz relação entre o número de habitantes segundo o último censo realizado em 2010 e o total de cartilhas adquiridas concluindo que 74% da população receberia o material porém o objetivo era atender os profissionais de saúde conforme consta na justificativa da necessidade do objeto encaminhada pelo secretário municipal de saúde nesse caso acredita-se que a redação foi mal elaborada que a redação da justificativa foi mal elaborada dando uma primeira impressão de que o material seria destruído apenas aos profissionais de saúde o que não faria sentido numa campanha de conscientização não consideramos que tal falha possa ser usada como fator determinante para constituir uma irregularidade grave a ser sancionada pela corte assim mesmo que não conste cálculo elaborado para determinar o quantitativo a ser adquirido o total de 15 mil cartilhas compradas para uma população estimada de pouco mais de 23 mil pessoas não é um número desarrazoado para cumprir o objetivo antes exposto este MPC opina pelo conhecimento da presente denúncia e no mérito pela sua procedência parcial para considerar irregulares os atos de gestão atinentes à fundamentação da contratação por inexigibilidade e do envio extemporâneo das informações referentes ao processo ao sistema LICOM pela aplicação de multa ao senhor André Luiz Tavares da Cruz ex-prefeito senador Guilmar pela infringência ao que dispõe o artigo 8º da lei federal 2527 combinado com o artigo 4 da lei federal 3.979 de 2020 artigo 1º da resolução TCE 97 de 2015 encaminhamento da decisão ao Ministério Público do Acre para a adoção das medidas que entender cabíveis ante a realização de contratação direta sem adoção dos procedimentos previstos na lei 8666 é o pronunciamento do seu presidente passa a palavra ao nobre relator excelência nessa mesma linha então aqui nós tínhamos dois casos a analisar um é o da publicidade aí cabe ao tribunal fazer a verificação e eles não fizeram a necessária publicidade colocação do LICOM com relação a essas licitações e aqui cabe uma multa outra ela é com relação ao dano ou não e a irregularidade na execução mas em função das últimas decisões do STF isso hoje não é de competência dessa corte mas de competência do TCU poderia até se discutir já que há uma inexigibilidade em função da cartilha mas então por que eu selecionei esse conteúdo se eu não posso se eu não posso fazer inexigibilidade com relação a quem imprime eu poderia ter feito uma discussão de qual é o melhor artigo o melhor conteúdo para depois fazer execução mas isso também não é mais de nossa competência e assim sendo e com o mesmo entendimento do doutor Parquet voto pela aplicação de multa ao gestor do senhor André Luiz do senhor André Luiz Tavares da Cruz no valor de 7.140 reais pela ausência de publicidade e inexigibilidade da licitação e cumprimento da nossa resolução com relação a aplicação aqui no LICOM pelo encaminhamento do apurado ao Tribunal de Contas da União em virtude da importância da correta aplicação destinação de recursos da Prefeitura encaminhamento ao Ministério Público comunicação então da decisão ao denunciante e a posse formalidade de destino pelo senhor e como voto excelência Em votação com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão Está de ligado conselheiro Com o relator presidente Conselheira Dulce Só em dúvida o valor da multa sobre a Nani e o Sérgio Lincoln qual foi o valor conselheiro? Eu apliquei aqui de 7.140 É porque a do Lincoln é 3.570, né? 3.570, né? É porque não houve nem a colocação depois mas eu aqui boto também 3.140 3.570, né? 3.570 Já acompanho o conselheiro relator Conselheira Nalu O relator senhor presidente Conselheira Maria de Jesus Acompanho o relator excelência Então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator Permanece com a palavra conselheiro com o processo 138.892 Obrigado excelência excelência esse é mais um dos processos e aqui até peço desculpa porque o novo procurador-chefe doutor Juens ele tem pedido que nós os remetamos ao Ministério Público todos os que a gente tivesse no gabinete para que ele pudesse até fazer a desistência com relação a esse recurso são aqueles em relação a juros e multa de 89 neste caso 89 reais e 32 centavos que nós não pedimos que o tribo este pleno não pediu a devolução no entanto eles não vêm não estão todos juntos eles chegam aleatoriamente por isso não foi possível atender o que o novo procurador havia pedido e por isso eu trouxe ele aqui ao pleno houve então um pagamento de juros e multa de 89 reais e 32 centavos que não foi pedido a devolução e até isso lá atrás porque hoje nós não estamos pedindo mais também não então esse é o sucinto relatório Uma palavra nobre procuradora Ana Helena Nesse caso específico não houve não veio para fins de custos leges porque nós somos o recorrente e eu faço remissivo como eu não fiz a desistência antes eu faço remissivo a inicial pela condenação em débito no caso Perfeito Nada mais senhor presidente Com a palavra o conselheiro relator Silêncio então mantendo os entendimentos anteriores pela negativa de provimento Silêncio Como vão Conselheiro Antônio Cristóvão Com o relator Conselheira Lúcia Com o relator excelência Conselheira Nalu Com o relator seu presidente Conselheira Maria de Jesus Com o relator excelência Então é a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator Permanece com a palavra conselheiro com o processo 139.051 Pois não excelência excelência este é um processo de embargo de declaração onde há uma discussão com efeitos infringentes tenta discutir novamente o que já foi decidido através de recursos é um processo que analisou uma obra do centro de alta complexidade em oncologia pela prefeitura que condenou os gestores a devolução de 24.097 reais e 14 centavos acrescidos da multa de 10% no próprio processo o gestor reconhecia que houve realmente essa falha mas que aconteceu por descuido essa foi a alegação e agora perde a nulidade então na realidade os embargos são protelatórios com relação a isso não traz nenhum fato novo apenas tenta rediscutir aquilo já decidido no recurso de reconsideração então nesse sentido por ser embargos o nosso voto é pela negativa dos embargos é como pode em votação com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão acompanha o relator conselheira Dulce com o relator excelente conselheira Nalu Gouveia com o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus senhor presidente não teve a palavra do MP não e eu estou achando estranho o seguinte eu aqui eu tenho que ele é recurso de reconsideração será que é o mesmo? falta a manifestação ministerial sim desculpe então com a palavra nobre procuradora eu aqui estou achando estranho deixa eu abrir aqui o processo eu vou pedir um minutinho para vocês para abrir o processo eletrônico aqui é porque aqui no meu ele está deixa eu ver aqui porque eu estou com o processo 139051 deixa só um pouquinho aqui 139 curso embargo de declaração não é porque aqui no pronunciamento ele não está como embargo de declaração eu quero ver como é que ele foi autuado aqui se eu estou com o pronunciamento certo é procuradora Ana oi não houve manifestação do ministério público bom então se não houve manifestação do ministério público como é que vai vir para julgamento mas o ministério público nos embargos não tem feito manifestação olha gente a gente tem feito manifestação nos embargos de declaração não nós acabamos de fazer naquele do do não tem uns que tem feito e tem uns que não eu até tenho costumado mandar desse que passou mas eu tenho mandado para o ministério público mas nós temos julgado no sem manifestação porque ele já é do julgamento ele é em correção da fase de julgamento não é correção de outra análise é gente mas eu também nunca vi isso fazer sem sem manifestação do MP é por isso que eu estou achando estranho porque aqui eu tenho ainda o recurso de reconsideração eu acho que o conselheiro está confundindo é o encaminhamento para a área técnica não é o conselheiro isso aí não tem como como é que vai fazer o julgamento sem a sem a manifestação do MP para a área técnica mas para o MP sim não mas vamos lá não vai para a área técnica os embargos porque como se é um ataque a decisão dos julgadores então a gente só faz arremessar o MP e não para a área técnica é onde é que está essa exclusão do MP de falar em embargos de declaração é porque eu acho que o conselheiro ele confundiu porque na verdade é para a área técnica que não vai o conselheiro ele deu uma olhada por isso que eu estou com um não inclusive o último embargos de declaração e eu quero até pedir desculpa se não foi assim que eu vi que não foi ao Ministério Público foi da relatoria da conselheira Dulce meu? Dulce não qual é? mas de qualquer forma se for o caso eu não me incomodo geralmente eu até peço para ir eu até retirarei ele de pauta para a gente mandar lá melhor tá? tá bom? porque eu estou aqui por isso que eu pedi aqui para vocês porque a menina tirou ainda o pronunciamento do recurso de reconsideração e ainda está com o número antigo não e nos embargos inclusive está escrito que não e tudo isso com base com base no regimento interno do TCU nós já tivemos essa discussão lá dentro do plenário ali no plenário e foi por causa disso que depois o da conselheira Dulce passou mas eu não me incomodo eu não me incomodo tá bom esse número aí do meu deixa eu verificar isso tá bom tá bom não mas a discussão foi no pleno em função do regimento interno do TCU isso já foi passado já mas mas eu não me incomodo eu também eu digo assim eu tenho visto passar todos lá até porque eu não estou vendo motivo para exclusão não não tem nenhum problema não Ana procuradora até porque eu costumo pedir esse aqui passou tá eu lembro que os embargos não vão para a área técnica mas essa do MP eu não estou tendo lembrança depois me remeto esse número aí foi e a gente inclusive usou o argumento do regimento interno do TCU que diz que não vai ao Ministério Público o procurador mas eu não eu não não quero polemizar isso o procurador foi o doutor Sérgio Cunha já passou sim já passou me dá o número aí do meu privado para eu olhar não mas eu eu pediria porque assim geralmente aqui eu penso passou eu 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 vou retirar ele isso já é uma situação discutida já passou no plenário já discutimos esse assunto mas eu não vejo nenhuma questão de a gente não mandar o Ministério Público então eu retirei eu estou com o problema da Covid aí Obrigada conselheiro Obrigada conselheiro porque aí a gente eu aproveito a gente aproveita e faz essa discussão lá no MP também eu também não estou lembrando mas se a Ana e o Maria estão falando deve ter acontecido mesmo mas eu não estou lembrando então excelência retive então esse processo de pauta vou mandar o parque tá e depois eu trago ele de volta vamos em frente retirado de pauta passamos para passamos para o processo 139.184 a palavra fica com a conselheira Dulce de Araújo Obrigada senhor presidente senhora procuradora chefe de exercício doutora Ana Helena senhoras conselheiras senhores conselheiros doutora Érica tratou-se de processo autônomo aberto após recebimento do ofício encaminhado pela vara do trabalho de Equestrelândia com o escopo de apurar a infração cometida pelo então gestor da prefeitura de Equestrelândia em razão da contratação do que eu ganho a servalho mais para desempenhar a função de auxiliar de serviços gerais em inobservância ao disposto no artigo 37 segundo da carta federal tendo ele sofrido acidente de trabalho em 11 de fevereiro de 2014 que o deixou incapaz para o trabalho em razão das sequelas oriundas de traumatismo estranhano conforme laudo pericial a escolha 71 e 82 processo distribuído em 20 de março de 2017 sendo enviado à diretoria de auditoria financeira e à mensária que pela sua quarta inspetoria se manifestou as folhas 42 e 46 inicialmente pelo reconhecimento da prescrição quanto à aplicação de multas pela contratação tem a devida aprovada o serviço público e finalizou o jeito da situação do senhor André Luiz Pereira 100 ex-prefeito de Deputação de Holândia bem como sua condenação ao ressarcimento ao horário de 119 mil 384 reais e 47 centavos tendo em vista que a municipalidade foi condenada ao pagamento da referência da política a título de danos morais e materiais uma vez que foi reconhecida a omissão do fornecimento de equipamentos de proteção individual ao ex-empregado em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa em 5 de dezembro de 2019 diário eletrônico de contas 902 o responsável foi citado para apresentar defesa ou documentos capazes de afastar sua responsabilidade tendo o prazo transcurrido em nada foi os 83 e 91 o ministério público de contas por meio de seus procuradores doutora Ana e a legisla de Bebido Lima se pronunciou às folhas 97 e 99 os autos foram enviados para digitalização e vieram-me conclusos em 17 de dezembro de 2020 é o relatório sobre o que é com a palavra a nossa procuradora Ana Helena senhor presidente senhoras e senhores conselheiros trata-se de processo aberto em razão de ofício da vara do trabalho de Itácio Holândia noticiando a contratação irregular sem concurso público do senhor vidou Zéias Carvalho Maia para executar serviços gerais naquela municipalidade destacando a ocorrência de acidente de trabalho sofrido pelo contratado em 11 de fevereiro de 2014 pelo que o ente foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 78 mil e materiais pensão vitalícia correspondente a 100% da última remuneração do reclamante ambos acrescidos de juros e correção monetária a análise técnica procedida constatou que a contratação do servidor ocorreu na gestão do senhor André Luiz Pereira sempre feito à época que deve ser responsabilizado pela irregularidade de suas consequências verificou também que o acidente de trabalho decorreu de imperícia do gestor à época que não observou as normas reguladoras especialmente as aprovadas por meio da portaria 3.214 de 78 do Ministério do Trabalho o que ensejou na condenação doente a pagar ao prejudicado além de pensão vitalícia o montante de 119 mil 384 reais 47 centavos a título de indenização por danos materiais e morais pelo que sugeriu a imputação do débito ao responsável propondo preliminarmente ao julgamento sua citação para o contraditório quanto ao ato irregular de contratação irregular sugeriu o afastamento da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar 38 de 93 diante da ocorrência da prescrição quinquenal seguindo os precedentes da corte com efeito foi citado para defesa do senhor André Luiz Pereira assim prefeito à época que não aproveitou a oportunidade o processo foi engaminhado ao MPC em 28 de fevereiro de 2020 da análise das peças constantes do feito verifica-se que a contratação em referência já foi declarada nula pela justiça trabalhista por afronta ao inciso 2 e parágrafo 2 do artigo 37 da constituição federal de 88 mas o município foi condenado ao pagamento de indenização ao servidor por danos materiais e morais em razão de acidente de trabalho sofrido por este quando prestava serviços ao reclamado sem a devida proteção conforme a sentença encaminhada a esta corte de contas para apurar a responsabilidade nesta esfera quanto ao débito apurado pela instituição de 119.384,47 reais observa-se que este refere-se apenas à indenização por danos moderais e materiais correspondentes ao período de 2 de 2014 a 5 de 2017 acrescidos de juros e correção monetária que serão pagos pelo município de epitacionante ao servidor Zé S. Carvalho Maio destaca-se que além dos débitos inscritos no precatório em tela o ente foi coordenado a pagar mensalmente ao reclamante a título de indenização por danos materiais a importância correspondente a um salário mínimo corrigido conforme a legislação nacional de forma vitalícia bem como ao pagamento dos honorários periciais no valor de 2.546 reais e 96 centavos ressalta-se que o representante do município presente na audiência de 28 de junho de 2017 não contestou a decisão restando evidente que o gestor à época não observou a legislação pertinente relativas à segurança do trabalho as normas relativas tanto às normas de segurança como também a relativa à contratação o que ensejou no acidente de trabalho e consequentemente dano ao erário que deve ser ressarcido no que se refere à prescrição para fim de multa pelo ato de contratação irregular considerando-se o prazo prescricional quinquenal reconhecido por esta corte verifica-se no caso em exame a sua incidência em relação ao senhor André Luiz Pereira sempre feito à época conforme apurou a instrução no entanto em face da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário cabível a condenação do responsável pelo dano levantado acrescido da multa prevista no artigo 88 da lei complementar 38 de 93 de forma a minorar o prejuízo decorrente do pensionamento vitalício do reclamante imputado ao município tomador e beneficiário do serviço prestado sem qualquer proteção previdenciária decorrente da falta de registro e recolhimento das obrigações patronais devidas independentemente da forma de ingresso ante exposto considerando que restou caracterizada a violação de dispositivo constitucional e infralegal este MBC opina pela conversão do feito em tomada de contas especial para fins de imputação do débito apurado de 121.931,43 reais ao senhor André Luiz Pereira Sainz a sem prefeito à época sendo 119.384,47 centavos decorrente da indenização por danos morais e materiais inscritos no precatório em favor do servidor e 2.015,46 reais e 96 centavos dos honorários periciais em razão da contratação irregular do reclamante da não adoção de medidas de segurança e medicina do trabalho que originou prejuízo ao horário acrescido da multa do artigo 88 do mesmo diploma finalmente deixamos de propor o encaminhamento de cópia do feito ao Ministério Público Estadual em face de que a providência já foi efetivada pela Justiça do Trabalho conforme se observa da sentença é o pronunciamento senhor senhor presidente senhoras e senhores com a palavra a nossa relatora conselheira Dulce obrigado senhor presidente trata-se de processo autônomo aberto após recebimento do ofício encaminhado pela vara do trabalho de fecholândia informando que o município mencionado foi condenado ao pagamento de indenização dos bancos morais e materiais em razão do acidente de trabalho sofrido pelo senhor José Carvalho Maia e foi contratado sem concurso público para desempenhar a função de auxiliar de serviços gerais em inobservância disposto no artigo 37 segundo da Carta Federal sabe-se que de acordo com a norma constitucional é obrigatória a realização do concurso de provas ou de provas de título para investidura em cargo ou emprego público exceto nos casos de nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e na hipótese de contratação para serviço temporário devendo contudo estarem demonstrados o excepcional interesse público e a temporariedade da contratação dentro de expressa previsão legal o presente caso o cargo ocupado do senhor José Carvalho Maia era para desempenhar a função de auxiliar de serviços gerais não tendo sido realizado no concurso público em desapontos do sentido de legalidade igualdade intencionalidade e moralidade artigo 37 capítulo 15 e o segundo da Carta Federal considerando que o acidente ocorreu em 11 de fevereiro de 2014 verifica-se que quando da citação do ex-gestor em 5 de dezembro de 2019 já havia decorrido mais de 5 anos do ato apontado como ilegal contra a citação e o próprio acidente cujo caso oficial é independente da manifestação desta citação de conto de modo que deve ser reconhecida a prescrição na aplicação da multa ao senhor André Luiz Pereira sempre prevista no artigo 89 segundo da lei que implementar essa igual de 88 barra 93 considerando o entendimento testa todos os contos acerca de prazo prescricional para aplicação do município penal manifestado nos acordos nº 7.79 de 2011 7.214 de 2011 8.253 de 2016 segundo a Câmara bem como levando-se em conta o decidido pelo Supremo Tribunal Federal os autos do mandato de segurança nº 32 201 o tocante ao ressarcimento horário em razão de abre aspas negligência em proporcionar ambiente de trabalho saudável e seguro fecha aspas uma vez que não foram fornecidos equipamentos de proteção individual ao ex-entregado que atuou na porta de lixo em veículo não adaptado para essa formalidade em descumprimento das normas técnicas aplicáveis conforme apontado pela área técnica é necessário ponderar que enquanto o município de Epitácio Holândia respondeu objetivamente quanto ao dano causado nos termos do ativo 37 parágrafo 6º da Constituição Federal a responsabilidade do ex-prefeito é subjetiva ou seja ocorre apenas nos casos de dolo ou culpa observa-se pelo constante nos autos que não há demonstração de que foi o então prefeito que designou o ex-empregado então contratar para a coleta de lixo na cidade em veículo não adaptado e sendo equipamento de segurança individual das circunstâncias dos acidentes sofridos especialmente a condução do veículo já que a queda se deu apoio do movimento cruz se foi determinada ou não a compra dos funcionários dos equipamentos enfim se havia o conhecimento do então gestor a certa do problema verificado nos autos da reclamação trabalhista em outras palavras não se pode dizer que existiu o tolo ou culpa do agente público conforme o que constam os autos ressaltando-se mais uma vez que a condenação do município de Peça-Solândia que falhou em não implementar condições seguras para o trabalho desenvolvido do eleitor empregado não traz efeitos automáticos contra o chefe do executivo como pessoa física uma vez que não está demonstrado o nexo de causalidade entre sua conduta e o acidente sofrido acerca da matéria transcreva do Tribunal dos Pontos da União deve-se esclarecer que para que reste caracterizada a necessidade de ressarcimento ao erário não é necessária a comprovação de dólar tomar pedra exílio ao completamento benefício proveito pessoal bastando com que seja quantificado o dano horário que seja identificado o responsável o aludido do dano e que seja caracterizado o nexo de causalidade entre as condutas daquele responsável com o dano verificado do acordo no ano 185 de 2016 relatou o plenário relator vital do Rio em 3 de fevereiro de 2016 posto isto voto pela extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485 do novo código de processo civil aplicável subsidiariamente conforme estabelecido no artigo 172 do regimento interno desta corte de contas e após formalidade de estilo remessa os autos ao arquivo é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra o conselheiro Antônio Malheiro obrigado excelência excelência eu peço vênia com a discordada nobre relator a peça vênia por entender que há nexo causal e o nexo não é o de expor o servidor é de o manter no quadro sem a devida regularização esse é o nexo causal o acidente não foi ele que propôs mas a manutenção dele de forma irregular que veio trazer consequência de dano ele que teve ele que provocou e quando foi a instauração do processo para apurar responsabilidade as folhas 44 e 45 o próprio processo já avalia o prejuízo e quando o gestor foi citado pela nobre relatora já foi citado para se defender com relação ao prejuízo quantificado 119.384 47 escritos a página 44 e 45 então nesse sentido com a devida vênia eu voto e até por causa por devido a nova situação do tribunal o relatório é de novembro de 2019 foi até ágil nós estamos chegando agora mesmo que fosse aberta uma tomada de contas como proposta pelo Ministério Público que estapularia os cinco anos e hoje ele não pode mais ser condenado em que pese a imprescritibilidade ela só é imprescritível se for feita por uma ação judicial se for por uma decisão extrajudicial como nós ela tem prescrição de cinco anos então nesse sentido e para que seja efetiva a nossa decisão eu voto pela condenação do gestor de evolução de 119.384 aliás 47 centavos em função do dano causado à prefeitura acrescido da multa de 10% é como voto senhora senhora conselheiro Antônio Cristóvão acompanho o entendimento do nobre conselheiro Antônio Malheiro conselheira Nalu Gouveia voto com a relatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus Acompanho o voto do conselheiro Antônio Malheiro então fica por maioria nos termos do voto do conselheiro Antônio Malheiro continua com a palavra a conselheira Dulce com processo 132.233 Obrigada senhor presidente tratam os atos da prestação de tudo do Instituto Dom Márcio Greco IDM relativo exercício de 2018 de responsabilidade da senhora Maria Rita Paro de Lima em 2 de maio de 2019 por meio do ofício 308 de 2019 as contas foram enviadas eletronicamente a esta posto que evidencia a tempestividade de ingresso do feito nos termos do artigo 2º e 2º alinhadada resolução PCA 87 de 28 de novembro de 2013 após a autuação o registro e a distribuição por parte da Secretaria da Exceção Houve um encaminhamento à Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária da AFA e se manifestou pela 3ª Inspetoria-Geral de Controle Externo operando irregulares as contas apresentadas pelo Instituto Dom Márcio Greco Após a licitação da Exceção Maria Rita Paro de Lima então diretora presidente de Suelane Cabalcante Gomes Marques de Contadora foi oferecida apenas folhas 1410 e 1414 tendo a 3ª Inspetoria-Geral de Contratos Externo emitido relatório conclusivo de análise técnica folhas 1421 e 1424 considerando irregular a prestação de contas e entendendo necessária a citação do senhor Renato Télio de Andrade continuou durante o exercício de 2018 a citação se deu por meio do Diário Electrônico de Contas número 1414 de 8 de setembro de 2020 tendo o prazo transcurrido em Naldes prosseguida a senhora Maria Rita Paro de Lima apresentou intempestivamente sua presença que a juntada foi deferida em atenção ao princípio da verdade real folhas 1435 e 1729 e sobre a qual a data se manifestou a sua de 1746 e 1776 ratificando a irregularidade das contas por que o Ministério Público por meio de ser os procuradores do processo de promenhança pronunciou sua folha 1762 e 1766 pela irregularidade das contas com fundamento no artigo 151 3 a linha A e B da lei documental número 38 barra 93 é o relatório passamos a palavra a nobre procuradora Ana Helena senhor presidente senhoras e senhores conselheiros a prestação de contos em referência de responsabilidade da senhora Maria Rita Paro de Lima ex-diretora presidente do Instituto do Moacir foi encaminhada a esta corte tempestivamente em 2 de maio de 2019 cumprindo a resolução TCEAC 87 de 2013 a análise que consta no relatório técnico complementar de folhas 1421 perdão relatório técnico preliminar as folhas 1381 e 1400 citação da gestora e da contador da senhora Suelane Cavalcante Gomes Marques as folhas 1405 1408 sendo que a primeira apresentou defesa intempestiva de folhas 1435 a 1441 e a segunda de folhas 1410 a 1414 a análise que consta no relatório técnico complementar de folhas 1421 1425 considerou que o contador responsável pela unidade era em verdade o senhor Renato TELG sugerindo a sua citação citação realizada as folhas 1429 e 1430 não havendo defesa conforme certidão da secretaria das sessões de folha 1731 no relatório conclusivo de folhas 1746 a 1756 constam as seguintes pendências divergência entre o valor registrado no inventário de bens móveis e o registrado no balanço padronial no montante de 15.536.290 reais e 99 centavos ausência de comprovação de regularidade nos pagamentos e prestação dos serviços das empresas Norte Express transportes e serviços no valor de 293.794 reais e 42 centavos FM terceirização limitada no valor de 211.332 reais e 48 centavos Copper Serg no valor de 383.808 reais e 96 centavos Copper Vel no valor de 106.649 reais Borges Comércios e Serviços Limitados no montante de 1.962.036 reais e 59 centavos e esquadro construção e comércio importação e exportação limitada no valor de 191.689 191.689 reais e 17 centavos cujo montante dos contratos é de 3 milhões 149.310 reais e 62 centavos infringindo a lei federal 8666 de 93 artigo 7 e artigo 40 parágrafo 2 e ausência e ausência de fiscal e ou gestor de contrato com as empresas Norte Express Transportes e Serviços FM Terceirização Limitada cooperativa de trabalhadores autônomos em serviços gerais Cooper Perserge e cooperativa de proprietários de veículos do estado do Acre Cooper Vervel infringindo o artigo 67 da lei federal 8666 de 93 quanto ao item 2 nos contratos analisados no relatório técnico inicial a DAFO concluiu que era necessária apresentação de documentação que comprovasse que os serviços prestados atenderam as especificações do contrato bem como se os preços estavam de acordo com os praticados no mercado à época dos aditivos e ainda que apresentasse as notas fiscais atestadas medições relatórios do controle interno e demais documentos pertinentes à comprovação da regularidade dos pagamentos depois da apresentação da defesa considerou sanada a questão do preço contratado porém como houve somente o envio de cópia dos contratos e seus aditivos e alguns empenhos do exercício não houve a comprovação da regularidade do pagamento pelo item 1 foi sugerida a responsabilidade do senhor do contador senhor Renato Telles de Andrade em relação aos demais foram imputados a senhora Maria Rita Paro de Lima diretora presidente à época recebido eletronicamente o processo do MPC em 27 de novembro de 2020 em relação ao item 1 não havendo defesa nos autos ratifico a proposta da área técnica sobre o item 2 é bom frisar que a ex-gestora não encaminhou documentos importantes e necessários entre eles as notas fiscais com devido atesto de recebimento ou exepção dos serviços o que impossibilita a comprovação da realização da despesa tais documentos são de envio obrigatório e devem ser cadastrados no licom que não ocorreu antes a inércia da gestora em encaminhar a documentação devida mesmo sendo demandada fazê-lo também ratifico as conclusões da DAF em relação ao item 3 não foi apresentada a publicação contendo a designação do fiscal ou gestor dos contratos uma infração direta ao artigo 67 da lei 866 de 93 ante o exposto este órgão opina pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas do Instituto Domorce Grec exercício de 2018 de responsabilidade da senhora Maria Itaparo de Lima ex-diretora presidente ante as desconformidades descritas com fulcro no 51 inciso 3 a linhas A e B da lei complementar 38 de 93 pela condenação da ex-gestora a devolver ao estado do Acre devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento nos termos do artigo 54 da lei complementar 38 de 93 a importância de 3 milhões 149 310 reais e 69 centavos correspondentes à irregularidade apontada no item 2 a condenação da ex-gestora ao pagamento de multa acessória nos termos do artigo 88 da mesma lei e de multa sanção prevista no artigo 89 2 bem como a aplicação de multa sanção prevista no artigo 89 2 ao senhor Renato Telegandrade contador pela irregularidade contábil indicada no item 1 deixe parecer é o pronunciamento seu presidente passamos a palavra à nobre relatora obrigada seu presidente como bem relatado pelo ministro público a ausência dos documentos não apresentados pela gestora levaram a essa conclusão das análises de prestação de contas e assim ante o exposto voto nos termos do artigo 51 inciso 3 a linhas B e D da lei complementar estadual 38 93 pela reprovação da prestação de contas do Instituto Dom Lassigrec exercito de 2018 de responsabilidade da senhora Maria Rita Fábio Lima considerando a irregular em razão da ausência de comprovação de irregularidade nos pagamentos e prestação dos serviços da pessoa jurídica Norte Express Transporte e Serviço Limitado e ME no valor de 293.794 reais e 42 centavos não comprovação de irregularidade nos pagamentos e prestação dos serviços de FM terceirização limitada no montante de 211.332 reais e 48 centavos não demonstração de irregularidade nos pagamentos e prestação dos serviços da pessoa jurídica cooperativa de trabalhadores autônomos em serviços gerais COOP SERGE no valor de 383.808 reais e 96 centavos ausência de comprovação de irregularidade nos pagamentos e prestação dos serviços da empresa cooperativa de proprietários de veículos do Estado do Acre COOPERDEL no valor de 106.649 reais não comprovação de irregularidade nos pagamentos e prestação dos serviços da pessoa jurídica Borges Comércio e Serviços de Mercado em montante de 1.962.036 reais e 59 centavos ausência de comprovação de irregularidade nos pagamentos e prestação dos serviços da empresa Esquadro Construção de Comércio e Importação e Exportação de Mercado no total de 191.689 reais e 17 centavos e ausência de indicação dos fiscais e gestores dos contratos mencionados nos sub-itens anteriores atuados sob os números 69 de 2017 02 de 2017 01 de 2018 042 de 2017 066 de 2017 112 de 2014 respectivamente em desacordo com o previsto com o artigo 67 da lei 8666-93 condenação da ex-gestora senhora Maria Rita Paraglino à devolução aos cofres do Estado do Águia em 30 dias do valor total de 3.149.310 reais e 62 centavos devidamente atualizado conforme previsto no capítulo do artigo 54 da lei 38-93 resolução terceira nº 110 de 2016 em razão da ausência de demonstração de regularidade dos pagamentos dos contratos mencionados no item anterior uma vez que não foram apresentadas as devidas notas fiscais consoante apontado pela DAPO enquanto ainda do pagamento de multa no percentual de 1% nos termos do artigo 88 da lei complementar estadual nº 38-93 fixação de multa prevista no artigo 89 segundo da lei complementar estadual nº 38-93 combinado com o artigo 139 segundo do regimento interno do Tribunal de Contas do Estado do Acre resolução TSE 30-96 a Maria Rita Paro de Lima no valor equivalente a 14.280 reais em razão das falhas noturadas considerando o efeito pedagógico bem como o objetivo da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do tesouro do Estado do Acre em 30 dias na hipótese dos cumprimentos deverá ser procedida sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23, 3º e 63, 2º da lei complementar estadual nº 38-93 remessa do acordo que vier a ser proferido ao Sr. Presidente do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica e Ecotec para conhecimento e providências e após formalidade de estilo remessa dos autos ao arquivo e como voto Sr. Presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto senhora Antônio Cristóvão com a relatora conselheira Analu com a relatora seu presidente conselheira Maria de Jesus Acompanhe a relatora excelência Então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator a palavra fica com a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia Obrigada senhor presidente prazer estar aqui na sua presidência e ver todos com saúde graças a Deus Quero cumprimentar a procuradora doutora Ana Helena é um prazer também a minha sentar aqui com a gente estimo melhoras para a família do João e cumprimentar também as conselheiras e os conselheiros e todos que estão nos ouvindo esse relatório esse processo é o processo 124.320 tratos altos da prestação de conta da agência de negócio do estado do ANAC exercício 2016 de responsabilidade senhor Inácio Alves Moreira Neto ele veio devidamente com as documentações foi distribuído a mim e houve a sua análise técnica um processo bastante extenso bem extenso mesmo e o Ministério Público de Contas por meio de seu iluso procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça pronuncia-se em duas ocasiões é o relatório senhor presidente uma palavra a nossa procuradora Ana Helena senhor presidente senhores conselheiros a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Inácio Alves Moreira Neto foi encaminhada a esta corte de contas tempestivamente em 24 de abril de 2017 cumprindo a resolução TCEAC 87 de 2013 após a instrução processual a análise técnica procedida constatou em seu desabono pagamento de multa e juros de mora pelo atraso no recolhimento de imposto de renda restrito da fonte e PIS COFINS e CSLL no montante de 4.432 reais e 24 centavos ausência de comprovação e detalhamento do investimento integralizado na empresa Peixes da Amazônia ICA no montante de um milhão de reais o processo deu entrada neste MPC em 20 de novembro de 2019 sobre o pagamento de multa e juros relatado no item 1 o gestor aduziu que as obrigações não foram adimplidas no prazo de forma consciente por determinação do acionista controlador Estado do Acre para que fosse integralizado o capital em empresas coligadas utilizando o caixa da entidade justificou ainda que o valor dos juros e multas foi quitado com receitas provenientes de aplicações financeiras que superaram o prejuízo identificado alegação que considera inadequada para afastar a irregularidade ante a transgressão das normas legais de regência dos prazos para o adimplemento das obrigações e o pagamento de despesas sem finalidade pública quanto ao investimento em empresas coligadas a DAFO rejeitou as alegações de que os recursos integralizados pela entidade são acompanhados por meio de participação no conselho de administração nos empreendimentos privados bem como pela prestação de contas anual destes no que concerne a utilização de tais recursos a defesa alegou que ao serem integralizados estes são aplicados em diversas áreas da companhia atendendo deliberações e decisões da administração da empresa o que também foi rejeitado pela análise quanto ao controle realizado pela ANAC sobre os empreendimentos em que tenha participação foi informado que essa tem acesso às prestações de contas anuais balanceios trimestrais e a participação nos respectivos conselhos de administração é importante destacar que o manual de referência para prestação de contas ao tribunal não prevê o encaminhamento da prestação de conta das empresas coligadas como é o caso nem de empresas controladas se limitando a exigir o plano de investimento ou estudo de viabilidade econômica e financeira dos aportes de capital em entidades privadas realizadas no exercício as empresas públicas e sociedades de economia mista devem prestar contas diretamente ao tribunal todavia as participações do estado encoligadas devem ser acompanhadas como investimentos da controladora cabendo a esta corte de contas avaliar se a análise econômica e financeira do investimento foi realizada em parâmetros adequados e verificar a equivalência patrimonial aqui o principal ponto a ser investigado são as fundamentações e os estudos de viabilidade para o investimento na empresa ocorre que tal documentação não foi juntada ao processo lembrando que esta é de envio obrigatório junto à prestação de contas compulsando os autos verifica-se que a auditoria independente informa que no exercício de 2016 o investimento da peixe da Amazônia já tinha um valor negativo de equivalência patrimonial acumulada de R$ 9.979.987,31 da mesma forma o relatório da Ernest Young auditores independentes verificou que existe alta volatilidade e subjetividade nas premissas de crescimento da receita bruta e de redução projetada de custos deduções e devoluções utilizadas nas projeções preparadas pela administração a divergência de traz premissas considerando os dados históricos disponíveis gera uma diferença de aproximadamente R$ 5.500.000 em relação ao valor do investimento contabilizado no fundo indicando um registro super avaliado do mesmo a deliberação pelo aporte do capital na coligada se deu com base nos planos de investimento plano estratégico e de gestão e plano de trabalho e orçamento da companhia sem citar e sem juntar a prestação de contas o estudo de viabilidade econômica e financeira ao investigar o plano de investimento citado constata-se que havia a intenção declarada de se vender até o total das ações da companhia na Peixes da Amazônia S.A. até o quarto trimestre do exercício de 2016 portanto quando conjugamos os indícios claros de inviabilidade do negócio com a intenção declarada de vender a sua participação de acionistas na Peixes da Amazônia fica clara a necessidade de analisar em quais documentos ou estudos os administradores da ANAC se basearam para decidir investir ainda mais capital naquela companhia assim a falta do estudo de viabilidade no investimento ora questionado não é mera formalidade quando detectamos o aporte de um milhão de reais e esta corte de contos fica tolida de analisar se a decisão de subscrever tais ações se deu com base em estudos e análises minimamente confiáveis dessa forma acreditamos que a ausência do estudo de viabilidade econômica e financeira dos aportes de capital em entidades privadas realizadas no exercício especificamente quanto ao investimento de um milhão de reais na empresa Peixes da Amazônia deve ser considerado um item de reprovação das contas em tela pois descumpre a resolução TCA 87 de 2013 além de apresentar um potencial de dano ao horário elevado ante o exposto este MPC opina no sentido de emitir acordo considerando irregular a prestação de contas da ANAC exercício de 2016 de responsabilidade do senhor Inácio Alves Moreira Neto ante a desconformidade descrita nos itens 1 e 2 com fulcro no artigo 51 inciso 3 a linha B da lei complementar estadual 38 de 93 condenar o senhor Inácio Moreira Alves ex-diretor-presidente da ANAC a devolução da importância de 4.432 reais e 24 centravos devidamente atualizada até a data do efetivo do pagamento nos termos do artigo 54 da referida lei referente ao valor pago de juros e multas no atraso de recolhimento de contribuições de imposto de renda PIS cofis sociais e contribuição sobre lucro líquido condenar o gestor ao pagamento de multa sanção pela prática de atos com graves infringências às normas legais nos termos do inciso 89.2 da mesma lei e abrir processo autônomo para apurar o embasamento técnico estudo de viabilidade que autorizou o aporte de um milhão de reais na empresa Peixes da Amazônia e finalmente encaminhar a cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para adoção das providências que entender necessárias depois desse pronunciamento após o parecer do MPC o gestor encaminhou defesa de folha 865 a 874 e documentação de folhas 875 a 1232 A análise da defesa por ocasião da análise da defesa o auditor alinhou o entendimento da área técnica ao externado por este parque no pronunciamento inicial considerando que a aquisição de lotes de ação em nada se parece com a celebração de convênio onde os valores são depositados em contas bancárias específicas e estão sujeitos a prestação de contas em sua plenitude devendo ser encaminhado o plano de investimento ou estudo de viabilidade econômica e financeira dos aportes de capital em entidades privadas realizadas no exercício conforme prevê a resolução TCE-ACRE 87 de 2013 rejeitou ainda a defesa em relação aos pagamentos indevidos de multas e juros de tributos federais considerando que o defendente não inovou em relação às demais oportunidades de defesa que lhe foram dadas no decorrer do processo o processo entrou novamente no MPC em 10 de março de 2021 a única mudança de entendimento da área técnica foi para alinhar as suas conclusões aquelas expendidas por este MP de contas não havendo qualquer alteração de entendimento ao que já foi externado no parecer anterior ante o exposto ratificamos totalmente o pronunciamento de folhas de folhas 858 a 863 opinando pela irregularidade das contas condenação ao pagamento de multas a devolução de multas e juros e de multa sanção abertura de processo autônomo para verificar o estudo de viabilidade que autorizou o aporte de um milhão de reais na empresa Peixes da Amazônia e o encaminhamento do apurado ao Ministério Público para a adoção das providências que entender necessárias é o pronunciamento seu presidente passamos a palavra a nobre relatora obrigada seu presidente vou direto ao voto emitir acordo considerando irregular a prestação de contas da agência de negócio do Acre ANAC exercício de 2016 de responsabilidade do senhor Inácio Alves Moreira Neto com fulcro no artigo 51 inciso 3 alínea B da lei complementar 38 valendo como irregularidade o pagamento de multa e juros pelo atraso no recolhimento do imposto de renda PIS COFIN CSLL no montante de 4.432,24 condenar o senhor Inácio Alves Moreira Neto a devolver essa importância de 4.432,24 condenar o gestor ao pagamento de multa sanção no valor de 3.570 abrir processo autônomo para apurar o embasamento técnico estudo de viabilidade que autorizou o aporte de um milhão na empresa Peixe da Amazônia encaminhamento ao Ministério Público Estadual e após as formalidades de estilo pelo ativamento dos autos eu voto senhor presidente em votação com a palavra do conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência depois de tudo que nós escutamos do doutor Parque se a irregularidade for por causa de 4.432,24 reais que não dá nem os 8 mil reais eu teria que votar pela irregularidade das contas não pela irregularidade mas o que o doutor Parque colocou escrito nos autos eu estou fazendo transferência não estou falando em dolosa nem está existindo transferência de recurso público para iniciativa privada de forma camuflada pela porta da frente e como isso é feito eu transfiro via capital está escrito na folha 523 depois diz assim olha e eu já contabilizo um prejuízo este ano de 5.303.280 ora sem justificativo o doutor Parque diz que não tem nada não apresenta nada eu quantifico e depois eu só explico uma multinha uma devolução de 4 mil não aí não aí não e nesse processo tem uns que a gente condena outros não então neste caso e neste instante desta prestação de contas a transferência a iniciativa privada de dinheiro público já atingia 38 milhões 109 mil 194 reais e 84 centavos e só neste exercício foi 5 milhões 303 mil 280 e ele lança em prejuízo sem nenhuma justificativa e lembre-se hoje nós temos cinco anos para decidir se a gente abrir um outro processo vai passar os cinco anos então com a dívida vênia eu voto pela irregularidade e pela devolução do prejuízo que não tem nenhuma justificativa nenhuma nota nenhuma explicativa inclusive a nota da consultoria já diz que a subjetividade quando eu falo em receita e despesa que não tem nada a ver com a verdade exatamente para depois eu também não justificar nada de contabilizar em prejuízo e o dinheiro sumiu simplesmente sumiu então eu voto pela devolução pela irregularidade devolução no valor de 5 milhões 303 mil 280 reais e 0,09 centavos quantificados a folha 523 do processo acrescido de multa de 10% é como voto conselheiro Antônio Cristóvão seu voto conselheiro Malheiro conselheira Dulce é senhor presidente é é muito difícil você votar numa prestação dessa quando o tribunal for que está a responsabilidade apenas ao gestor se o que há todo o conjunto não é e delibera e impõe ao gestor a aplicação dos valores isso eu não vejo dentro do processo que foi chamado os demais então eu não tenho como condenar o gestor por essas aplicações por essas transferências e o valor que a conselheira Annaldo colocou de 4 mil como ela mesmo diz que sendo o valor menor do que o valor que o conselheiro mais geral que atualmente é de mais de 17 mil nós não temos como pedir essa devolução com o segredo entendeu não temos porque vossa excelência mesmo em vários processos em que nós ou eu ou outros a gente coloca um valor até acima do que o que o que a gente coloca mas ela já nos lembra que nós não podemos mais pedir devolução desses valores aí nessa quantia então se vossa excelência vai manter o pedido de devolução de 18 mil o conselheira Dulce esses 4 mil e pouco ele não entra naquele de pequena monta porque ele eles são de taxas que foram que deveriam ter sido pagas com pelo gestor e o gestor pagou com o dinheiro da ANAC é por isso que eu não entrei com o pedido de pequena monta entendeu por ele por ele e foi pago pela ANAC então por isso que eu não pedi o o pequena monta da gente não está pedindo pequena monta nesse tipo de situação então eu voto com vossa excelência eu vou pedir também senhor presidente o senhor me dá uma partezinha aí sim eu vou votar com a conselheira relatora é com relação a com relação a essa questão dos cinco anos aí realmente a irregularidade da conta também está por conta dessa transferência né o que o MP a irregularidade da conta está por conta da transferência agora é só que aí nós não temos elementos já para condenar a gente teria que analisar a gente teria que analisar a condenação a decisão não é dele isso aí outra coisa também gente o seguinte essa questão dos cinco anos que o conselheiro tem levantado é a não ser que eu esteja equivocada é que depois nós temos cinco anos depois do acórdão aí o acórdão é nós temos cinco anos para fazer isso mas nesse caso aí enquanto a gente está analisando o processo não corre a prescrição o que a gente não pode deixar é acontecer a intercorrente é tipo assim os processos parados por dois anos dois anos e pouco aí deu a intercorrente mas enquanto a gente estiver analisando não corre a prescrição e aí como o próprio o próprio conselheiro levantou essa transferência aí talvez esse esse prejuízo seja muito maior do que um milhão né seja muito maior do que esse um milhão por isso que a gente pediu a análise mas e também acho que a gente eu não sei essa questão também dos encargos a gente está mantendo o nosso posicionamento a gente até não está recorrendo mas a gente quando tem dano a gente está pedindo devolução bom então eu só queria colocar o seguinte essa nova decisão do Supremo ela é recente ela colocou que o processo não deu um prazo para o processo correr entre o início e o fim dentro do tribunal ficou até esquisito isso as cortes é que discutem se interrompe ou não é prescrição mas a decisão não fala em nada mas não é essa questão mas aquele era execução ali beleza beleza é processo de execução perfeito agora com relação a este assunto eu entendo que a transferência quando ele faz a transferência ele está autorizado pelo conselho mas a partir daí o acompanhamento e a prestação de contas não é do conselho é dele do gestor e ele lançou 5 milhões 303 mil 280 de prejuízo sem justificativa que significa que ele lançou e perdeu valor lá e quando o parquê coloca que não há justificativa com relação a isso não é do comitê e ninguém está questionando o que é que o dinheiro foi o dinheiro foi autorizado o dinheiro não voltou o dinheiro não voltou mas aí tem a ver com autorização tem a ver com autorização que o investimento foi mal feito eu estou ajudando agora o que eu quero dizer é sim o investimento foi mal feito tem a ver com autorização como é que você tem uma autorização e no final é o que responde é o tribunal não analisou a natureza da agência é isso aí é uma decisão muito maior é uma decisão de política de Estado é igual o nexo lá que o conselheiro mais ele falou que qualquer pessoa que mantém uma pessoa empregada vai responder até no caso uma morte não é bem assim então nós precisamos ter cuidado com essas coisas vejamos como nós estamos decidindo porque não pode ser assim tem um conselho conselheira com todo o respeito me deixa eu falar só um pouquinho no processo anterior no processo anterior do Instituto Dom Macegreti nós condenamos a gestora devolver 3.149.310 reais agora recente ela não trouxe os comprovantes não é porque alguma coisa está errada não nós devolvemos porque a gestora não fez a devida comprovação de que o dinheiro foi bem aplicado pronto perdão então vou concluir perdão neste caso o conselho autorizou o gestor a transferir dinheiro para as empresas ninguém está questionando isso ele transferiu porque o conselho autorizou mas a responsabilidade do acompanhamento e da prestação de contas e da exigência de como estava indo o dinheiro e de por que justificar o prejuízo que ele lançou na contabilidade de 5.303.280 é igual o da senhora Maria Rita Parque Lima porque quando ele faz a prestação de contas aqui ele tem o mesmo dever que ela tinha de dizer por que eu estou lançando este prejuízo porque eu fiz este pagamento e não trouxe o rendimento e isso ele não fez que é o que o Parque diz o tribunal está tolido de fazer a análise perdão o tribunal está tolido de fazer a avaliação porque a prestação de contas não está escrito foi lido pela doutora Nelena o tribunal está tolido por falta de informação a mesma da senhora e é por causa disso que eu estou condenado não estou dizendo que está errado estou dizendo que faltou informação e é o mesmo princípio da condenação anterior que me leva a fazer esta condenação eu só queria fazer esta colocação mas o meu entendimento todo o respeito Malheiro uma coisa presidente ainda em discussão não é o mesmo não não é com certeza não eu vou lhe falar uma situação a assembleia legislativa e o tribunal de contas do estado vão ter que pagar caro por essa situação de falta de fiscalização veja quando essa prestação de 2016 2016 nós não podemos o Acre todo todos os seus filhos acriano vão ter que pagar pela falta de controle que houve com relação a agência ANAC nós vamos ter que pagar e realmente nós temos dificuldade na análise mas por que que essa análise não foi feita a partir da discussão na assembleia legislativa e até da natureza jurídica e outra coisa importante conselheira Dulce extremamente difícil para os auditores extremamente difícil para os assessores de gabinete analisar um tipo de 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 situação jurídica como essa que nós não não temos em quase nenhum lugar porque pela primeira vez a gente tem uma situação que não é só é é é empresas e governo nós temos outros elementos que que são extremamente difícil quando na administração pública a gente tem esses tipos de inovação então por ser esse tipo de inovação é que o tribunal de contas do estado do Acre tinha que estar comitante nessas análises em dois informações que o gestor foi muitas vezes orientado nas ações pelo próprio tribunal é o que se ouve né e dois muito cuidado o gestor está sendo penalizado pelo desconhecimento da natureza da unidade de como se articula uma unidade dessa dentro de um espaço governamental mas nós não fechamos os olhos a gente encaminha ao ministério público estadual e a gente pede para verificar o que para nós ficou quantificado direitinho que foi um milhão é por isso que esse é o voto correto conselheira e eu voto vossa excelência desculpe com a palavra a conselheira Maria de Jesus para o seu voto conselheira Nalu só me esclareço uma dúvida a senhora está pedindo ainda por ação a verificação deste um milhão sim sim e em caminho também ao ministério público estadual ok então acompanha o voto da relatora excelência bom então fica por maioria nos termos do voto a conselheira relatora é isso tem divergência com os votos do conselheiro do conselheiro Antônio Malheiro e Antônio Cristóvão Antônio Cristóvão que divergiram isso continua com a palavra a conselheira Nalu Maria Luna Gouveia com o processo 138.180 Obrigada senhor presidente trato presente processo de pedido de revisão da decisão contida no acordo 10.641 de 2018 plenário TCE e zarada nos autos do processo físico número 23.559 de 2017 cujo objeto tratava-se de inspeção na prefeitura municipal de Manuel Urbano para verificar a existência de atos nulos e descumprimento da lei de responsabilidade fiscal em face da realização do processo seletivo para a contratação temporária de cargos de nível médio e superior para as áreas de educação saúde e assistência social julgada na sessão 1312 sessão ordinária plenária do dia 22 de fevereiro de 2018 nele a unanimidade decide-se aqui para os termos a nossa segunda ela faz a instrução e o nosso ministério público por meio de seu ilustre procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça manifesta-se as folhas 66 e 67 o relatório senhor presidente com a palavra a nossa procuradora Ana Helena senhor presidente senhoras e senhores conselheiros trata-se de pedido de revisão da lavra do senhor José Otanísio Tama Turgo Sá prefeito de Manoel Urbano contra o acordo 10.641 de 2018 plenário que o multou em 14.280 reais em face das medidas que aumentaram mais ainda a despesa de pessoal da unidade antes da adoção de medidas para redução do excesso a segunda a segunda a segunda inspetoria geral de controle externo pronunciou-se as folhas 58 e 61 e segundo a instrução o gestor não trouxe elementos capazes de alterar o julgado em questão e não obstante a essencialidade das políticas educacionais de saúde e de assistência social bem como as exigências da lei 13.655 de 2018 não comprovou as providências para o cumprimento da letra A do inciso 3 do artigo 20 da lei de responsabilidade fiscal os autos foram remitidos ao do INPC em 26 de janeiro de 2021 compre ressaltar que o referido areste já foi objeto de contestação por parte do recorrente através do processo 24.615 de 2018 cujo provimento foi negado por unanimidade em sessão plenária desta corte com decisão materializada no acordo 11.188 de 2019 proferido em 28 de março de 2019 e publicado no Diário Eletrônico de Contas 1.123 de 18 de junho de 2019 ou seja mais de um ano antes desse ser autuado ante o exposto este MPC opina pelo não conhecimento da presente revisão seguida do arquivamento do processo é o pronunciamento seu presidente com a palavra a conselheira relatura é o mesmo voto senhor presidente não conhecimento do pedido de revisão previsto no artigo 70 da lei complementar estadual número 3893 apresentado pelo senhor José Alteniz Itaumatur do Sá e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos eu voto senhor presidente em votação com a palavra o conselheiro Antônio Valeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Cristóvão acompanho a relatora brasileiro conselheira Dulce qual é a relatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus seu voto acompanho o voto senhor presidente então fica aqui ficou a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora que permanece com a palavra processo 1266 obrigado senhor presidente trato presente processo de pedido de revisão da decisão contida no acordo 12.044 2018 plenário TCE exarada nos autos do processo eletrônico 138 240 que é uma inspeção na prefeitura municipal de classe de Castro para apurar o descumprimento da lei complementar federal 131 2009 lei da transparência julgada na seção 1348 seção ordinária plenária TCE dia 6 de dezembro de 2018 nela a unanimidade se decidiu nos seguintes termos termos estão aqui colocados houve a instrução da nossa segunda IGCE e o Ministério Público de Conta por meio de seu iluso procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça manifesta-se as folhas 22 é o relatório seu presidente com a palavra a nossa procuradora Ana Helena senhor presidente senhoras e senhores conselheiros trata-se de pedido de revisão interposto pelo senhor Gedeon Sousa Barros prefeito de Plastro de Castro à época por seu procurador o senhor senhor José Alinei de Benigno Gomes contra a decisão que o condenou ao pagamento de multa sanção de 3.570 reais pela ausência de publicação no portal da transparência de informações relativas à despesa municipal bem como dos instrumentos de transparência da gestão fiscal dos últimos cinco exercícios O recorrente não relata fatos novos apenas argumenta que a infração ocasionada foi um erro temporário de adaptação da equipe ao sistema que estavam aprendendo e implantando e que fizeram o que podiam naquele momento para apresentar ao Tribunal de Contas a documentação como manda a lei mas tiveram que entregar as informações fora de prazo pedindo a revisão e extinção da multa aplicada A análise técnica procedida se manifestou pelo conhecimento do pedido por ser de parte legítima e no mérito pelo não provimento da medida não acatando as justificativas apresentadas O processo foi encaminhado a este MPC em 1º de fevereiro de 2021 O presente pedido é tempestivo conforme a certidão de folha 10 foi interposto por parte legítima e se fundamenta nos artigos 160 e 162 do regimento interno desta corte devendo ser conhecido O gestor não se desencubiu de demonstrar fato passível de ilidir sua responsabilização quanto à ausência de publicação no portal da transparência de informações relativas à despesa municipal bem como dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos últimos cinco exercícios descumprindo a lei complementar federal 131 de 2009 Além disso ao buscar no portal da transparência do município de Plácio de Caixa a área técnica verificou que não foi possível encontrar as publicações do plano plurianual da lei de diretriz orçamentária da lei orçamentária anual prestação de contas relatórios resumidos de execução fiscal de execução orçamentária e relatório de gestão fiscal dos exercícios de 2014 a 2018 sendo estes relacionados ao processo físico 24568 2018 aberto em 2018 portanto sem a correção até o presente momento antes exposto a MPC opina pelo conhecimento do pedido por ser próprio e tempestivo para no mérito negar provimento mantendo a multa aplicada é o pronunciamento seu presidente com a palavra nobre relator obrigada senhor presidente vou direto a voto conhecimento do pedido de revisão previsto no artigo 70 da lei complementar 38 de 93 apresentada pelo senhor GD1 Souza Barros por meio do seu representante legal senhor José Olineide Benigno Gomes Contador e no mérito nego-lhe provimento mantendo o acordo 12.044 2018 plenário TCE pelos seus próprios fundamentos notificar o atual prefeito de plástico que insira no portal de transparência do ENT no prazo de 60 dias a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal prevista na lei complementar federal 131 de 2009 referente aos anos de 2014 a 2018 após as formalidades de estilo pelo equipamento dos autos repórter em votação com a palavra o conselheiro Antônio Malheiros Acompanho o voto excelência Antônio Cristóvão Acompanho a relatora presidente Acompanho a relatora excelência Acompanho o voto da relatora excelência então fica então fica a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora devido a ausência do justificada do conselheiro José Ribamar Trindade de Oliveira retiramos os processos da pauta dele e passamos para o processo 137.663 com a palavra a conselheira Maria de Jesus Cavalho de Souza Obrigada senhor presidente trata-se de processo de inspeção instaurado a partir da comunicação interna número 314 de 2020 emitido em 25 de junho de 2020 da diretoria de auditoria financeira orçamentária a qual sugere abertura de processo para verificação e acompanhamento do cumprimento da lei número 13.979 de 2020 quanto a transparência das despesas realizadas para o enfrentamento da covid-19 no âmbito da feitura municipal de Tarauacá a área técnica desta corte desta corte de contas formulou o papel de trabalho no modelo checklist com base na lei número 13.979 no ato administrativo do tribunal de contas do estado do ato número 1 de 2020 e no item 5 do parecer técnico do conselho nacional de presidente dos tribunais de contas número 4 de 2020 a ser aplicado em todos os municípios do estado do Acre por meio de verificação ao site da prefeitura na rede mundial de computadores abordando os itens ali determinados e aqui no relatório eu cito todos os itens mas vou me privar de ler para não ficar muito longo a segunda inspetoria geral de controle externo após a aplicação do checklist papel de trabalho emitir o relatório de procedimento de investigação preliminar as folhas 4 a 7 constatando que o portal de transparência do município de Tarauacá não atende integralmente aos dispositivos da lei número 13.979 nem do ato administrativo deste tribunal apresentando um percentual de 70% de atendimento aos quesitos investigados verificando verificando se falha nos itens 2 e 5.3 do checklist ou seja a atualização das informações não é imediata e não é possível identificar todas as licitações atas de registro de preços e contratos a senhora Marilete Vitorinha de Siqueira prefeito municipal de Tarauacá à época foi devidamente citada por meio do diário eletrônico de contas número 1382 de 21 de julho de 2020 conforme certidão publicação emitida pela secretaria das sessões a folha 14 e apresentou defesa tempestivamente fazendo as suas alegações e ao final pleiteia o recebimento e acolhimento das razões de justificativas a área técnica deste tribunal emitiu relatório conclusivo as folhas 36 a 38 o ministério público de contas manifestou-se por meio da procuradora Helena de Azevedo Lima as folhas 44 e 45 foi o relatório senhor presidente Obrigado nobre conselheira passo a palavra a nossa nobre procuradora Ana Helena senhor presidente senhoras e senhores conselheiros trata-se de processo aberto para verificar o cumprimento dos dispositivos legais e regulamentares atinentes à transparência das despesas realizadas para o enfrentamento da covid-19 no âmbito da prefeitura municipal de Tarela Cade e responsabilidade da senhora Marilete Vitorino de Siqueira prefeita análise técnica procedida pela segunda inspetoria teve por base um rol de perguntas diretamente relacionados aos dispositivos da lei 13.979 de 2020 do ato normativo TCA número 021 de 2020 e do item 5 do parecer técnico do conselho nacional de presidente dos tribunais de contas número 04 de 2020 que constam do anexo 1 de acordo com o método utilizado a prefeitura de Tarauacá alcançou 70 pontos de um máximo de 100 pontos para os 5 itens avaliados descumprindo os referentes à atualização imediata do sítio eletrônico e ao raul de todas as licitações e atas de registros de preços e contratos o percentual alcançado ficou aquém dos 80% mínimos razão pela qual concluiu pela audiência da gestora e abertura de processo autônomo para apurar a responsabilidade pelo descumprimento da lei 13.979 de 2020 no tocante à transparência das despesas realizadas para enfrentamento da covid-19 com efeito foi citada para o contraditório a responsável que tentativamente aproveitou a oportunidade carreando aos altos os documentos de folhas 16 a 21 a defesa costada alega em síntese que a atualização imediata do sítio eletrônico foi sanada e que todos os contratos foram inseridos e constam do sistema de licitações e contratos do tribunal LICOM pugnando por nova avaliação do portal o relatório conclusivo de análise técnica constatou que o portal de transparência do município atende a lei 3979 de 2020 demais normativos sugerindo o arquivamento dos autos o processo foi encaminhado ao MPC em 22 de março de 2021 do exame da matéria verifica-se que a prefeitura de Tarauacá a princípio não atendeu integralmente as exigências legais e regulamentares atinentes a transparência das despesas executadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional ficando abaixo do mínimo tolerado de 80% devidamente convocada para o contraditório e ampla defesa a gestora apresentou justificativas que foram acatadas pela instrução que após novo exame ao portal constatou o cumprimento das normas pertinentes antes exposto a XMPC opina pelo arquivamento do feito é o pronunciamento senhor presidente passamos a palavra a nobre relatora obrigada excelência então este é o meu voto pelo arquivamento dos autos após a formalidade de estilo e pela notificação da senhora Marilete Vitorino Siqueira prefeito municipal de Toroacaico para tomar conhecimento da decisão proferida é o voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra o conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto excelência Antônio Cristóvão com a relatora conselheira Dulce com a relatora excelência conselheira Nalu Gouveia com a relatora seu presidente então a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora que permanece com a palavra com o processo 137.710 Obrigada excelência trato o presente processo de recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas em face da decisão contida no acordo número 11.852 deste plenário prolatada nos autos do processo número 132.545 cujo objeto é apurar responsabilidade do gestor da feitura municipal de Torauacá pela não recondução da despesa total com o pessoal aos limites estabelecidos pela lei de responsabilidade fiscal no terceiro quadrimestre de 2018 o referido processo foi julgado na sessão número 1401 do dia 11 de maio de 2020 onde foi decidido por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relatou Antônio Jorge Malheiro pela notificação da senhora Marilete Vitorino Siqueira prefeita do município de Torauacá para adoção de medidas necessárias para reconduzir o limite da despesa total com o pessoal ou estabelecido no artigo 20 inciso 3 a linha B da lei de responsabilidade fiscal não satisfeito com a decisão o Ministério Público de Contas formalizou tempestivamente o presente recurso de reconsideração no pedido de folhas 2 a 7 o recorrente faz as suas alegações que também vou permitir não ler porque sei que a procuradora Ana Helena deve fazer em seu pronunciamento a área técnica por meio da segunda inspetoria de controle externo promoveu análise da matéria e emitiu os relatórios de folhas 11 a 14 e 40 a 45 a gestora senhora Marilete Vitorino de Siqueira foi notificada da existência do presente recurso em 20 de outubro de 2020 conforme se estirão folha 19 para querendo apresentar contra razões recursais aproveitando a oportunidade a gestora apresentou as contra razões que seguem as folhas 23 a 33 dos alvos o Ministério Público de Contas manifestou-se a folha 50 por meio do senhor Luz procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira o relatório senhor presidente com a palavra nobre procuradora procuradora Ana Helena senhor presidente eu estava ligando aqui meu som esse desliga do som senhor presidente senhoras e senhores conselheiros tratos de recurso tempestivo de reconsideração interposto pelo MPC contra o acordo 11.893 2020 plenário que recomendou a Câmara do Município em sede de tomada de contas especial a condenação do gestor a ressarcir a origem o valor de 170.854 reais 82 centavos por infringência aos artigos 30 e 48 letra B da lei 4.320 de 64 e artigos 1º e 9º da lei complementar 101 de 2000 bem como de 55 696 reais e 42 centravos transferidos ao Conde Acre sem comprovação de finalidade e outras irregularidades a peça preenche seus requisitos de admissibilidade previsto nos artigos 671 e 68 da lei complementar 38 de 93 as alegações do recorrente foram rejeitadas pela instrução pois não eram acompanhadas de nenhum elemento capaz de sanar inteiramente as incorreções isto posto sugerimos o conhecimento e não o provimento do presente recurso eu estou achando esse negócio que tem alguma eu já eu estou dando uma olhadinha aqui só um pouco antes nessa eu acho que não estamos falando do mesmo processo o mesmo processo eu também estou achando isso Jesus eu estou achando eu vou ver se ela colar eu vou eu estou abrindo aqui o originário tá bom eu vou eu vou abrir aqui o processo originário deixa eu ver aqui eu estou abrindo ele aqui 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 está ele Jesus eu vou me permitir ler novamente tá gente trata-se de recurso tempestivo de reconsideração interposto por este MPC contra o acórdão 132 1545 2020 contra o acórdão que mesmo diante de hipótese de aplicação da multa prevista no item 4 do parágrafo primeiro do artigo 5º da lei 10.021 a senhora Marilete Vitorino de Sequeira ex-prefeita de Itarauacá por falta de redução nos prazos legais do excesso de despesa com o pessoal do poder executivo da unidade adotou apenas sua notificação ofertando-lhe em consequência novo prazo para providência inclusive sem assinar qualquer tempo a postulação preenche seus requisitos de admissibilidade e conforme também reconhece a instrução com base na jurisprudência local sobre o que trata merece recebimento e provimento é o pronunciamento senhor senhor presidente passamos a palavra senhora nobre relator obrigada excelência o presente recurso de reconsideração foi interposto tempestivamente por parte legítima atendendo os pressupostos legais e regimentais de sua admissibilidade de fato no terceiro quadrimestre de 2018 a despesa total com o pessoal da feitura municipal de Itarauacá registrou 54,99% da receita corrente líquida apresentando superior ao limite previsto no artigo 20 inciso 3 da linha B da lei de responsabilidade fiscal em suas contrarrazões a prefeita dos os mesmos argumentos apresentados no processo originário de que desde o início de sua gestão se esforça para se enquadrar na lei de responsabilidade fiscal e que em virtude de contratações e de aumento de salário autorizado por lei pela Câmara Municipal no final da gestão anterior enfrentou diversos problemas inclusive com o judiciário para obter tal enquadramento sendo que o gestor anterior realizou concurso público no último mandato e nomeou no mês de dezembro de 2016 uma centena de funcionários e a lei ainda determinava que no início da carreira todos os servidores deveriam receber o valor de dois salários mínimos mensais alega que tentando a readequação na lei de responsabilidade fiscal no início de sua gestão exonerou tais servidores e não efetivou a concessão do aumento salarial sendo que posteriormente em razão de ações judiciais fora determinada a renomeação dos servidores bem como o pagamento do correspondente aumento salarial e devolução de valores afirma ainda que de 2018 para 2019 ocorreu redução da receita corrente líquida apurando-se uma diferença menor no valor de 2.698.302,56 reais complementa que diminuiu significativamente os cargos comissionados e funções de confiança demitiu servidores aposentados entre outras medidas ao final apresenta quadros comparativos para demonstrar redução dos cargos alegados no processo de apurar responsabilidade cuja decisão deu origem ao presente recurso o relator considerou o esforço da gestora que adotou medidas para redução da despesa total de pessoal e cujo resultado se confirma no quadrimestre analisado razão pela qual não foi sugerida a aplicação da penalidade de multa à gestora é importante destacar que o Ministério Público de Contas também reconheceu esse esforço da gestora o que se observa no parecer ministerial constante do aludido processo conforme trecho abaixo transcrito abre aspas considera-se o empenho da atual gestora na recondução das despesas de pessoal porém ainda não suficiente para atingir os limites autorizados pela lei de responsabilidade fiscal verifica-se que o município teve um aumento considerável de despesa no segundo e terceiro quadrimestre de 2017 e no primeiro quadrimestre de 2018 com uma posterior redução a partir do terceiro quadrimestre de 2018 e oscilação nos quadrimestres seguintes fecha aspas e então o órgão ministerial conclui opinando pelo reconhecimento da irregularidade pela aplicação da multa gestora dosada a critério do plenário considerando a redução nos últimos quadrimestres isto é mencionar que a esta relatora foi atribuída a relatoria do município de Tarauacá relativa ao BN 2019 e 2020 assim acompanhamos a gestão da prefeitura daquela municipalidade no período em que pese a despesa total de pessoal do município ter registrado percentual superior ao limite legal no terceiro quadrimestre de 2018 no quadrimestre seguinte ou seja no primeiro quadrimestre de 2019 o órgão computou 53,92% da receita corrente líquida com a despesa total de pessoal enquadrando-se no artigo 20 inciso 3 a linha B da lei de responsabilidade fiscal já nos do segundo no segundo e terceiro quadrimestre de 2019 a despesa total da prefeitura ultrapassou o limite previsto na lei de responsabilidade fiscal mas considerando o enquadramento no primeiro quadrimestre a gestora foi notificada a promover a redução da despesa por parte do artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal o qual prevê que uma vez ultrapassado o limite com a despesa de pessoal o gestor deverá adotar providências no sentido de eliminar o percentual excedente nos dois quadrimestres seguintes sendo pelo menos um terço no primeiro abaixo eu coloco um quadro demonstrativo da despesa total com o pessoal de Tarauacá relativa a gestão 2017 a 2020 responsabilidade da senhora Marilete Siqueira onde se observa que houve um decréscimo no percentual no terceiro quadrimestre de 2019 pouco mais de um terço e no quadrimestre subsequente já ocorreu o enquadramento 53,22% portanto confirma-se as alegações apresentadas pela gestora de que adotou medidas no sentido de cumprir o ordenamento jurídico aplicável à matéria de modo que manteve até o final da gestão o cumprimento ao limite estabelecido na lei de responsabilidade fiscal portanto a notificação realizada por esta corte proveniente da decisão plenária questionada atingiu seu resultado fez que as razões promovidas pela gestora foram eficazes para reduzir o montante da despesa total com o pessoal e adequá-las aos limites legais assim considerando que em casos análogos o plenário desta corte de contas tem decidido somente pela notificação do gestor quando este demonstra ações de redução da despesa com o pessoal conforme os acordos os números 11.836 e 11.949 de 2020 visando valorizar o esforço da gestora que obteve êxito nas medidas adotadas resultando no cumprimento da norma no primeiro quadrimestre 2020 e a permanência da situação nos quadrimestres seguintes por isso voto pelo conhecimento do presidente de recursos de reconsideração por ser próprio e tempestivo nos termos do artigo 68 da lei complementar número 38 e no mérito negar-lhe provimento mantendo-se em toto a decisão proferida no acordo 11.852 de 2020 deste plenário pela notificação do Ministério Público de Contas deste tribunal bem como da senhora Marilete Vitorine de Siqueira prefeita municipal de Taracaepa para tomar conhecimento da decisão proferida e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Obrigado nobre conselheira Maria de Jesus em votação com a palavra o conselheiro Antônio Malheiro Acompanhe o voto excelência Antônio Cristóvão Acompanhe o voto presidente Conselheira Dulce Conselheira Conselheira Nalu Gouveia Conselheira Conselheira seu presidente não fica a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora os próximos processos são da da nossa relatoria eu passo a palavra eu passo os trabalhos ao nobre conselheiro Antônio Cristóvão Obrigado presidente dando sequência a pauta temos os processos da conselheira Ronaldo Polanco e passa a relatar o processo 138 075 uma palavra a vossa excelência presidente Obrigado nobre presidente procuradora Ana um prazer tê-la conosco conselheiras conselheiro trata os autos da análise do recurso de reconsideração proposto pelo senhor João Sebastião Flores da Silva prefeito de Epitácio Holândia época dos fatos contra a decisão contida no acordo 11.893 2020 plenário desarada nos autos do processo número 128.587 é a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Epitácio Holândia o exercício é 2017 o plenário na ocasião da sessão 1404 de junho 2020 nos termos do voto do conselheiro da conselheira relatora do Sinéia Benítez de Araújo ao proferir o acordo 11.893 barra 2020 decidiu emitir parecer prévio considerando irregular a prestação de contas do exercício citado nos termos do artigo 51 inciso 3 a linha B e C da lei complementar 28 barra 93 em razão de inconformidades contadas cumprimentos de limites de pôr com o pessoal não contabilização de obrigações patrimoniais realização de despesas sem comprovação de sua regularidade e ausência de controle interno o plenário decidiu ainda pela conversão conversão do feito em tomada de conta especial para apuração de possíveis danos danos e individualizar a responsabilidade em razão das falhas retro-mencionadas o senhor João o prefeito o senhor Flores após conhecimento da decisão acima interpôs o presente recurso de reconsideração a segunda IGCE manifestou-se a folha 57 a 71 pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu não provimento o pronunciamento ministerial a folha 78 e 79 é o relatório senhor presidente obrigado nobre conselheiro com a palavra sua excelência procuradora para a sua manifestação senhor presidente senhoras e senhores conselheiros trata-se de recurso tempestivo de reconsideração interposto pelos senhores João Sebastião Flores da Silva então prefeito de Epitácio Holândia e Joel Francisco de Carvalho contador contra o acórdão 1893 2020 plenário o qual recomendou a Câmara do Município em sede de tomada de contas especial a condenação do gestor a ressarcir a origem de 170 1854 reais e 82 centavos por infringência aos artigos 30 e 48 letra B da lei 4.320 de 64 e artigos 1º e 9º da lei complementar federal 101 de 2000 bem como de 55.696 reais e 42 centavos transferidos ao Cundiac sem comprovação de finalidade e outras irregularidades a peça preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 671 e 68 da lei complementar 38 de 93 as alegações do recorrente foram todas rejeitadas pela instrução pois não vieram acompanhadas de nenhum elemento capaz de sanar inteiramente as incorreções disto posto sugerindo-se o conhecimento e não provimento do presente recurso é o pronunciamento senhor presidente Obrigado Eduardo procuradora com a palavra seu excelência relatou para o seu voto senhor presidente eu vou é longo o voto eu apenas estou divergindo eu acompanho aqui o entendimento da área técnica e do ministério público de contas divergindo aqui é um tocante ao limite de despesa de pessoal é como muito bem alegou o recorrente a municipalidade já se encontrava com os limites de despesa de pessoal já extrapolados e que ainda o mesmo tinha um prazo maior para a adoção de medidas para a adequação das despesas com o pessoal em face do PIB de 2016 ser negativo ou seja um período que o PIB chegou a menos 3,3% no mais eu acompanho o voto e aí pelo conhecimento do recurso de reconsideração apresentado pelo ex-prefeito senhor João Sebastião Flores da Silva no mérito pela procedência parcial do pedido para excluir somente o ponto o sub-item 1.5 do acordo 11.893 barra 2020 barra plenário mantendo na totalidade os demais itens julgamento e finalmente pelo arquivamento dos autos pelo nosso entendimento senhor presidente nobres conselheiras e conselheiros obrigado nobre presidente relator uma palavra o nosso conselheiro em votação o conselheiro Antônio Malheiro obrigado excelência excelência eu acompanho o novo conselheiro relator mas negando na totalidade o provimento não tirando a exceção porque o prazo que é dado é ao município o gestor chegou e esta corte tem dado oito meses para ele mas é um mês inclusive não está nem na regra isso então em função disso eu nego totalmente o provimento e não só aquela exceção conselheira Dulcinea Dulcinea Benício conheço e nego o provimento senhor presidente conselheira Nalu Maria do mesmo forma senhor presidente conselheira Maria de Jesus nego o provimento excelência aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro Antônio 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 Manheiro esse bem parte conselheiro Ronaldo Polão passamos ao processo senhor presidente sobre esse processo mesmo são dois anos que o PIB é negativo e a recuperação em 2017 é de 1.1 de 1.1 2018 é 1.2 de 2019 sempre negativo ou seja há uma recorrência se você chega a 2020 ainda se se acumular se houver um processo de acumulação o PIB permanece a economia permanece deficitária em mais de 8%, ou seja, o Estado, em função das políticas de austeridade, elas refletem na economia do Estado. Podemos fazer com base num olhar jurídico bem fechado, mas se a gente observar a realidade concreta, como dizem os advogados Fática, praticamente todos os gestores estão com problemas nas receitas. Mas tudo bem, é o olhar do Tribunal de Contas. Eu respeito. Pois não, nobre conselheiro, passamos ao processo 138-053. Uma palavra, V. Exª, então, passa a palavra. Tratam os autos da análise do pedido de revisão proposto pelo Sr. Gedeon Sousa Barros, ex-prefeito do município de Plástico e Castro, contra a decisão contida no Acordo 1966-2018-1ª Câmara, prolatada nos autos do processo número 138-020, apurar responsabilidade em face do não envio, ou envio intempestivo dos arquivos aqui da nossa resolução 87-2013. é o sexto bimestre de 2017. A primeira Câmara, na ocasião, ao proferir o acórdão já citado, aplicou a multa de 3.570, em razão do envio intempestivo das informações orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais, em conformidade com a nossa resolução 87. O Sr. Gedeon, após o conhecimento da decisão acima, interpôs o presente pedido de revisão, observando o prazo previsto no artigo 70 da Lei Complementar Estadual 38-93. A segunda IGCE manifestou-se as folhas 59 a 62 pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu não provimento. O parecer ministerial, a folha 67 e 69. É o relatório, Sr. Presidente. Obrigado, nobre relator. Com a palavra, a Sua Excelência, a Procuradora, para a sua manifestação. Sr. Presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de pedido de revisão interposto pelo Sr. Gedeon Souza Barros, prefeito de Plácio de Castro à época, contra o acordo 1966-2018, Primeira Câmara, exarado dos autos do processo 138-020, em que lhe foi imputado o pagamento de multa no valor de 3.570, em virtude do não envio dos dados e informações contábeis, financeiras e orçamentárias e patrimoniais necessários ao exercício da competência estabelecida no artigo 71 da Constituição Federal, referente ao sexto trimestre de 2017, e descumprindo desse modo a norma incerta na resolução TC Acre 87-2013. A dúzia requerente, em suma, que ao assumir a Prefeitura de Plácio de Castro, encontrou a gestão administrativa em lastimável estado de desorganização, tendo levado bastante tempo para entender e organizá-la. Afirmou também que, durante esse processo, solicitou o auxílio desta Corte de Contas e que, em algumas oportunidades, reuniu-os com os chefes da TI e da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, sobretudo quando precisou mudar o sistema informatizado daquele município e enfrentou problemas na migração das informações contábeis, na adaptação dele com o sistema de envio de dados ao tribunal, bem como a invasão de um vírus, que corrompeu todos os dados que deveriam constar das remessas das suas prestações de contas. A análise técnica procedida, as folhas 59 e 62, manifestou-se pelo conhecimento do pedido, com fulcro no inciso 5 do artigo 70, da Lei Complementar 38 de 93, e no mérito, pelo seu não provimento, em razão do excesso de prazo na remessa dos dados do sexto trimestre de 2017, que ocorreu somente em 18 de junho de 2019, conforme certidão de folha 58. O feito foi encaminhado ao MPC em 22 de janeiro de 2021. Preliminarmente, é de se dizer que, compulsando os autos, percebe-se que o presente pedido foi interposto tempestido por parte legítima, e com base no artigo 65, inciso 1, da Lei Complementar 38 de 93, combinado com os artigos 160 e 162 do regimento interno local. No mérito, porém, verifica-se dos autos que os dados e informações contábeis, financeiras e patrimoniais do sexto trimestre de 2017 da Prefeitura de Plácio de Castro, não foram remetidas a tempo, pela... a tempo... no tempo determinado pela Resolução 87, mas apenas no dia 18 de junho de 2019, ultrapassando bastante a tolerância de cinco dias admitida pela ata de unificação de decisões entre as câmaras do tribunal. Isto, insta mencionar por oportuno, que com base na mesma certidão de folha 58, a certidão da data de envio observa-se a contumácia no atraso em que os dados daquele município são remetidos a esta Corte de Contas e que o envio dos dados de que tratam estes autos demoraram mais de um ano para ser realizado, fato que destitui de qualquer razoabilidade toda a argumentação e justificativa sustentada pela recorrente. Em sendo assim, outra alternativa nos resta, senão sugerir... nenhuma outra alternativa nos resta, senão sugerir a rejeição do pedido hora formulado. Ante o exposto, opinamos pelo conhecimento do pedido de revisão e no mérito pelo não provimento da medida, mantendo-se os termos da decisão guerreada. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, nova procuradora. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Senhor presidente, o nosso entendimento é o mesmo do parecer ministerial e da área técnica, e logo em seguida, pela notificação do ex-gestor, do resultado deste julgamento e arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhora senhora senhora. Conselheira Lucinéia Benício. Com relator, senhora senhora. Conselheira Nalu Maria. Com relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com relator, senhora senhora. Aprovada por unanimidade dos termos de voto, conselheiro relator. Passamos ao processo 138-195. E como continua com o relator, sua excelência, o presidente Ronaldo Polanco, que eu passo a palavra. Obrigado, presidente. Trata os autos da análise do pedido de revisão proposto pelo senhor Adaildo dos Santos Oliveira, presidente da Câmara Municipal do Bujari, à época. contra a decisão no Acordo 1015-2017, plenário, prolatada nos autos do processo eletrônico 138-140. Aqui é apurar acompanhamento das despesas de pessoal do quarto bimestre 2016. A resolução é a 102-2016, referente ao quarto bimestre, o processo é físico, o número é 22.977. O plano, na ocasião, aplicou a multa de 3.570, em razão do envio intempestivo das informações do referido bimestre 2016. O senhor Adaildo, após conhecimento da decisão, interpôs o presente pedido de revisão, observando o prazo previsto no artigo 70, Lei Complementar Estadual 38-93, a segunda IGCE manifestou-se às folhas 13 a 15, pelo conhecimento do recurso e no mérito dar-lhe provimento. do parecer ministerial folha 20 e 21. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, senhora presidente. Com a palavra, sua excelência procuradora, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de pedido de revisão interposto pelo senhor Adaildo dos Santos Oliveira, presidente da Câmara de Bujari, à época, em desfavor do acordo 1015-2017 do plenário. exarado nos autos do processo 138-142, apurar a responsabilidade, que ele condenou ao pagamento de multa no valor de 3.570 reais em face do descumprimento da resolução TCEACRE 102-2016. O requerente sustenta em síntese que foi responsabilizado pelo não envio da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas de pessoal. Entretanto, destaca que essa Corte de Contas, através de seus conselheiros, por meio da ata de reunião para unificação das decisões nas matérias de competência das câmaras, decidiu, quando se tratar de processos referentes à resolução TCEACRE 102-2016, que não seria aplicada a multa ao gestor que enviasse as informações, mesmo que intempestivamente, razões pelas quais requer a anulação do acordo recorrido e, consequentemente, a anulação da multa imposta. A análise técnica procedida se manifestou pelo conhecimento do pedido e no mérito pelo seu provimento. O feito foi encaminhado eletronicamente ao Ministério Público em 22 de janeiro de 2021. O presente pedido é tempestivo, conforme a certidão de folha 10, foi interposto de parte legítima e se fundamenta no artigo 75 da Lei Complementar 38 de 93, ou seja, na superveniência de fatos novos, pelo evio posterior das informações devendo ser conhecido. Quanto ao mérito, verifica-se, através do Sistema de Controle de Atos de Pessoal, SICAP, que a Câmara de Bujaria encaminhou, embora interpestivamente, os arquivos referentes ao 4º BIMET de 2016. Assim, considerando o disposto na ata da reunião para a unificação das decisões nas matérias de competência das câmaras, realizadas no dia 31 de 10 de 2017, a qual estabeleceu, dentre outras, que caso o gestor enviasse as informações referentes à resolução TCA-CRE 102 de 2016, mesmo que, intempestivamente, não lhe seria aplicada multa cabível ao acolhimento da medida. Ante o exposto, opinamos pelo conhecimento do pedido e no mérito pelo seu provimento, excluindo-se a multa aplicada. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora, com a palavra sua excelência, ao presidente, para o seu voto. Seu presidente, o nosso entendimento aqui é o mesmo do parecer ministerial e logo em seguida é pela notificação do gestor do resultado deste julgamento e arquivamento dos autos. Obrigado, nobre conselheiro. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulcinea Benício. Correlatou, excelência. Conselheira Nalu Maria. Correlatou, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Correlatou, excelência. Aprovado por unanimidade nos termos do voto, conselheiro relator. Passamos ao processo 138.201. Continua com a palavra para o nosso presidente Ronaldo Polão. Obrigado, presidente. Trato os autos da análise do pedido de revisão proposto pelo senhor Francisco de Assis Fernando da Costa, ex-prefeito de Santa Rosa do Curuz, contra a decisão contida no acordo 11.057-18 barra plenário, o processo é o 138.154, inspeção na Prefeitura Municipal de Santa Rosa. Aqui é para apurar o cumprimento da lei complementar federal 131 barra 2009, a lei de transparência, o processo físico, o pleno na ocasião aplicou multa no valor de 3.570 reais em razão da não implantação do portal da transparência na referida Prefeitura. O senhor Francisco de Assis aproveitou o artigo 70 da lei complementar estadual barra estadual 38 barra 9.3 o parecer da nossa inspetoria o relatório está nas folhas 12 e 17 pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu não provimento. O parecer ministério é a folha 22 e 23. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, sua excelência procuradora para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de pedido o tempestivo de revisão formulado pelo senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa, então prefeito de Santa Rosa do Purus, contra o acordo 11.057-2018 do pleno, que o mutou em 3.570 reais em face da ausência de implantação do portal de transparência da unidade e de publicação das leis relativas ao plano plurianual, diretrizes orçamentares e dos instrumentos do orçamento anual, bem como das informações exigidas da execução orçamentária e financeira do ENTE. Sob a perspectiva da ampla defesa, o expediente preenche seus requisitos de admissibilidade, servindo para corrigir qualquer erro ou engano apurado. Suas alegações de dificuldades relacionadas ao sítio eletrônico, conforme as considerações de folhas 14 a 16, foram rejeitadas pela segunda inspetoria de controle externo, diante de sua posterior implantação e da falta das informações ali exigidas. Nessas condições, e não havendo erro ou engano a ser apurado, sugerimos o reconhecimento da improcedência deste pedido. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. Uma palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Presidente, é no mesmo, na mesma linha, no mérito pela improcedência do pedido, mantendo na totalidade o interior do acordo 11.057-2018 plenário, pela notificação do gestor do resultado deste julgamento e após pelo arquivamento dos autos. É o nosso entendimento, senhor presidente. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulcinea, Benício. com o relator, excelência. Conselheira Nauru Maria. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Aprovado por unanimidade dos termos do voto, conselheiro relator. Passamos ao processo 139-778. Esse processo trata-se de prestação de conta do relatório de atividade do quarto trimestre do Tribunal de Contas. E o responsável sou eu. Então, eu passo a presidência ao conselheiro decano desta corte hoje, conselheiro Antônio Malheiro, para conduzir a sessão nosso decano do Tribunal de Contas, para que conduza a sessão com a palavra o conselheiro Antônio Malheiro, decano deste Tribunal de Contas. Pois é, essa cadeira é a cadeira do... não, não vou dizer, é a palestra do intestuoso. mas, então, com muita honra, vamos dar, então, prosseguimento à sessão e continuar com a palavra o novo conselheiro, nosso presidente do Tribunal, o conselheiro Ronald Polan, com o processo 139-778. Excelência, o microfone... é o relatório desta corte de contas relativo ao quarto trimestre e o exercício é 2020, contendo informações acerca das realizações efetivadas por cada setor componente da estrutura deste tribunal, na medida das suas respectivas competências legais e institucionais, tudo em conformidade com o artigo 61, parágrafo 4º da nossa Constituição Estadual de 89. O período sob exame teve como gestores os excelentes senhores conselheiros Antônio Cristóvão Corrêa de Messias e Valmir Gomes Ribeiro, respectivamente, presidente e vice-presidente. Pronunciamento ministerial à folha 94, é o relatório, senhor presidente. Com a palavra a nova procuradora, doutora Nelena. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, o relatório em referência de responsabilidade do conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, presidente, sistematizado pelo controle interno, conta com os documentos de estilo e foi elaborado em atendimento ao capítulo do artigo 107 da Lei Complementar Estadual 38 de 93 e ao inciso 37 do artigo 13 do regimento interno do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Ante o exposto, este MPC opina pelo encaminhamento da matéria à Assembleia Legislativa do Acre nos termos do parágrafo 4º do artigo 61 da Constituição Estadual de 89. É o pronunciamento, senhor presidente? Com a palavra, o nobre relator para conclusão e voto. Na mesma linha, senhor presidente, pela remessa da cópia do relatório à Assembleia Legislativa do Estado do Acre nos termos do artigo 61 para 4º da nossa Constituição Estadual e do artigo 13, inciso 37 do nosso regimento interno. Logo em seguida, o arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Obrigada, excelência. Em votação, conselheira Dulce. Como relatou, senhor presidente. Conselheira Nalu. Como relatou, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Como relatou, com excelência. Se tratar de processo administrativo, nosso voto também acompanhando o voto do nobre relator e assim decidiu sua anonimidade nos termos do voto apresentado pelo novo conselheiro Ronaldo Polano. E encerrado, então, a votação deste processo, retornamos à presidência o novo conselheiro Antônio Cristóvão para o prosseguimento da sessão. Obrigado, conselheiro Antônio Malheiro, decano do Tribunal de Contas. Passamos ao processo 126, 382. E continua com a palavra o nosso presidente, conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, nobre procuradora, conselheiras e conselheiros, eu solicito o julgamento em conjunto dos três últimos processos da ordem da pauta. Tratam de aposentadoria. Eu acho que já houve manifestação desse plenário com julgamento em bloco. Sim, sim, já houve. Já passo a vossa excelência julgamento em bloco dos três últimos processos da pauta de vossa excelência, presidente. Os três processos tratam de aposentadoria, do Acre Previdência, todos constam relatório da área técnica e o Ministério Público opinou nos autos. É o relatório, senhor presidente. Uma palavra, sua excelência, à procuradora, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, tratam-se de processos de registro de aposentadoria de servidores públicos vinculados ao regime próprio de Previdência. A análise técnica procedida verificou a legalidade das referidas concessões, ressalvando no processo 127.293 a referência que ela foi concedida na referência 6, mas o correto seria a referência 7. Ante o exposto, este MPC opina pela legalidade e registro dos processos 126.382 de 2017 e 132.320 de 2019 na forma em que foram conferidas as aposentadorias e no tocante ao 127.293 de acordo com a súmula 02 pela legalidade e registro da aposentadoria na referência correta, referência 7. São os pronunciamentos, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Senhor presidente, o entendimento é o mesmo do parecer ministerial e logo em seguida encaminhar cópias dos feitos para as providências cabíveis ao Instituto de Previdência do Estado Acre, notificar as partes interessadas dos resultados dos julgamentos e em seguida arquivamentos altos. Eu voto, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro relator, nosso presidente. Em votação, como vota o conselheiro decano do tribunal, o conselheiro Antônio Malheiro? Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulcinea Benício. Bom relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. Acompanho os votos, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. aprovado por unanimidade no centro do voto do conselheiro relator. Obrigado, presidente Polanco, por conduzir a sessão na sua ausência enquanto estava relatando seus processos e passa a palavra à vossa excelência. Temos temos quatro seis expedientes para leitura agora. Então, passo a palavra à nossa secretária para fazer a leitura. É resumido. Bom dia a todos. Eu fiz um resumo, tá? Já passamos para todos o completo. Já foram disponibilizados para todos os senhores. Vamos lá. A primeira consulta foi protocolada pela presidente da Câmara de Brasileia, senhora Arlete Ferreira do Amaral, na qual faz o seguinte questionamento. Há possibilidade de contratação pela presidência da Casa Legislativa para ocupar cargo comissionado parente de primeiro, segundo e terceiro grau de vereador em exercício? A presente consulta veio desacompanhada de parecer jurídico. Passamos a palavra à nobre procuradora. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, essa consulta é subscrita por pessoa autorizada para consultar pelo tribunal. Essa questão da ausência de parecer técnico, da assessoria técnica tem sido dispensada pelo tribunal em privilegiando a função de orientação do controle e, embora se trate de caso concreto, eu opino para que ela seja conhecida e respondida em tese, da forma como a gente sempre faz. Conselheiro Antônio Malheiros. Malheiro? Excelência, também eu também entendo que deva ser recebido e respondido em tese. Conselheiro Antônio Cristóvão. Mesmo entendimento, senhor presidente. Conselheira Dulce. Recebimento e resposta, senhor presidente. Conselheira Analu Gouveia. Mesmo entendimento, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Também acompanho o entendimento já exposto. Então, será recebido e respondido em tese, né? passamos para o próximo. A segunda consulta foi protocolada pelo secretário municipal de controle interno da Prefeitura Municipal de Marechal Automaturgo. E nela ele questiona sobre a possibilidade de pagar adicional de titulação para professor P2, considerando estabelecido na lei complementar 173 de 2020, artigo 8º, e considerando ainda que o demonstrativo extraído do sistema deles informa que no primeiro bimestre seu percentual era de 57,38%. A consulta veio desacompanhada de parecer jurídico. Como opina a procuradora Ana Helena? No mesmo sentido da anterior, senhor presidente. É autoridade legitimada para a consulta. Eu acredito, inclusive, que isso aí vai ser respondido rápido, porque é mais ou menos no mesmo sentido dessas que a gente soltou hoje. Mas, da mesma forma, a gente não vai poder... Vamos seguir a mesma linha de sempre. Conselheiro Antônio Malheiro. Concordo. Na mesma linha, Célias. Conselheira Dulce, eu, conselheiro Antônio Cristóvão. Também, senhor presidente, na mesma linha. Concordo. Conselheira Dulce. Mesmo acordo, senhor presidente. Conselheira Nalu Gouveia. Mesma forma, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Também, excelência. Recebemos e respondemos. Eu vou solicitar da nossa secretária Érica para fazer a leitura das outras quatro, porque... isso. Sim. Mas tem consulta para a gente tomar a decisão. Ele estava aqui para pedir. Então, vamos lá. A terceira consulta foi apresentada pelo prefeito de Cruzeiro do Sul, senhor José de Souza Lima. Neste caso, ele pondera que, diante do novo Fundeb, criado pela Emenda Constitucional 108 e regulamentado pela Lei 14.113, ele questiona sobre quais profissionais da educação deverão ser computados nos 70% do Fundeb. Ele pergunta também se o tribunal possui um manual conforme essa nova lei do Fundeb. Essa consulta veio desacompanhada de parecer jurídico. A próxima é a consulta apresentada pela Defensora Pública Geral, a doutora Simone Jacques Azambuja Santiago. A consulta visa solucionar a gravíssima deficiência de defensores públicos naquele órgão, bem como reduzir os gastos com advogados dativos, objetivando não incorrer nas sanções previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, tampouco descumprir a Emenda Constitucional 80 de 2014. A consulta não apresenta parecer jurídico, mas traz argumentos delineados na petição protocolada no dia 24 de março de 2021. Os questionamentos apresentados são quatro e versam sobre a possibilidade de nomeação imediata de dois candidatos aprovados no quinto concurso público em substituição aos dois defensores que deixaram os quadros da instituição logo após a homologação do referido certame, sobre a possibilidade de nomeação de candidatos aprovados no quinto concurso público até o limite de vagas da lei complementar 158-2006. O outro item é sobre a permissão para realizar nomeações em substituição dos defensores públicos que deixarem os quadros da instituição futuramente provendo assim os seus cargos vagos e por fim questiona sobre a possibilidade de nomeação de 17 cargos em comissão exclusivamente para realizarem funções de assessoramento dos defensores públicos nomeados no interior do Estado. A quinta consulta foi apresentada pelo presidente do Sindicato dos funcionários da administração da Prefeitura Municipal de Capixaba na qual ele questiona se o tribunal seria favorável ou não quanto à possibilidade de correção do auxílio alimentação que já vem sendo pago há quatro anos com o mesmo valor e também das correções do IPCA em relação aos seus salários considerando o congelamento dos mesmos no ano de 2021. Afirma ainda que esta consulta é fruto de uma reunião com a Prefeitura. Ele não apresentou parecer jurídico. E a última consulta trata-se de expediente apresentado pelo doutor Alisson Freitas Merchetti advogado que traz questionamentos quanto à forma de comprovação do regime tributário através de declaração de débitos e créditos tributários federais nas licitações promovidas pela Secretaria de Junta de Licitações do Estado do Acre nas demandas de serviços continuados. Aí ele apresenta três quesitos três questionamentos. O primeiro deles ele indaga se os licitantes poderão apresentar somente a primeira declaração fiscal comprovando o regime tributário para visualizar o regime cumulativo e não cumulativo do PIS por FINS. No segundo questionamento ele pergunta se os licitantes podem apresentar outro documento no caso a escrituração fiscal digital para fim de comprovação do regime e o terceiro se poderá apresentar este documento somente no momento da entrega da planilha de custos e formação de presos no caso de pregão presencial dentro do período de 48 horas e no pregão eletrônico no prazo de duas horas juntamente com o envio de outros documentos como o acordo ou convenção coletiva de trabalho essa consulta ela também não apresentou parecer jurídico então é ouvimos a nobre procuradora Ana Helena senhor presidente com relação às duas primeiras consultas que são de pessoas autorizadas a consultar o tribunal sujeitas a sua jurisdição embora se tratem de casos concretos como a gente já ressaltou no primeiro caso e não tenho vindo acompanhados do parecer do órgão de assistência técnico-jurídica eu opino pelo recebimento delas e resposta em tese essas duas últimas que são de pessoas que não estão legitimadas a consultar o tribunal e nem estão sujeitas a nossa jurisdição eu 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 apenas a minha opinião é que o senhor faça uma resposta né colocando o tribunal à disposição para vir tirar dúvidas mas não aceitar consulta né até porque por exemplo essa do sindicato se tiver poderia ele poderia ter pedido que fosse encaminhado pela prefeitura né porque eu acho um precedente perigoso a gente abrir para qualquer pessoa consultar o tribunal e a gente não ter perna para responder isso aí é o meu é o meu posicionamento senhor presidente obrigado procuradora conselheiro Malheira é na mesma linha excelência os dois primeiros que a gente acate como consulta os outros dois em função de não poder virar processo mas a presidência pode dar alguma satisfação responder orientar então nessa linha eu concordo também conselheiro Antônio Cristóvão é o meu entendimento também senhor presidente conselheira Dulce igual senhor presidente conselheira Nalu Gouveia mesmo entendimento senhor presidente conselheira Maria de Jesus sua opinião acompanho excelência todos os pronunciamentos então nós vamos providenciar conforme o pleno e o Ministério Público nos indicam as comunicações terminaram passamos a palavra a nossa procuradora querida Ana Helena não agradecer a companhia de vocês aí nessa manhã a sessão foi uma sessão bastante proveitosa algumas coisas interessantes foram discutidas tivemos três presidentes nessa sessão o conselheiro Malheiro você disse que eu gosto que eu ri mas eu estou dizendo nós estamos com decanos bem jovens é porque quando falo em decano o pessoal acha que é o pessoal que está em fim de carreira que já está mais velho não nossos decanos são bem jovens hoje até eu também lá no MP eu me incluo nisso aí eu sou decano mas estamos aqui firmes trabalhando mas olha agradecer a companhia de vocês a todos que estão nos assistindo agradecer todo o apoio aí da informática da nossa da nossa da nossa secretária que ela nos auxilia não só durante a sessão mas antes também e desejar uma boa tarde a todos Obrigado procuradora da mesma forma boa tarde conselheiro Antônio Malheiro Excelência eu queria cumprimentar todos que nos acompanharam agradecer a Ania pela juventude que deu que conduziram os trabalhos eu quero apenas dizer que todos já tem cartãozinho para estacionar no lugar errado na frente do banco e nada mais a comunicar Excelência Conselheiro Cristóvão Não espalha não pode espalhar isso aí Oi tudo sessentão tudo sessentão Isso eu não sou não gente Eu também não Não Estou falando dos becanos aqui que você falou tudo sessentão Mas iniciando iniciando a a a a a boa vida agora iniciando a boa vida eu acho que a boa vida Também agradecer a todos que nos ajudaram aí na sessão Bom revê-la doutora Ana aqui na sessão estava com saudade de vossa excelência então apareça mais vezes também a gente sente falta da senhora aqui também a senhora não né você tão jovem vem aqui na sessão agora um bom final de semana Conselheira Dulce Obrigada presidente cumprimentar a todos que nos assistem ou nos ouvem pela rádio e dizer para a Ninha que sempre é um prazer tê-la conosco desejar a própria recuperação dos filhos do João do Zidro e agradecer a todos que nos ajudam na forma possível nossa prestação de serviço à sociedade Bom dia a todos Obrigada Cilheira Nalu Gouveia Senhor presidente eu sei que está todo mundo querendo sair já está tarde mas eu queria colocar dois assuntos o primeiro eu queria é dizer da satisfação que foi trabalhar com o Raulino quase 12 anos Raulino para a nossa surpresa dentro do gabinete pediu para sair e o Raul ele não era um assessor era um irmão um irmão que eu tinha que me orientava que me ajudava então só quero assim agradecer imensamente o trabalho desses quase 12 anos do Raul Obrigada obrigada mesmo Raul e segundo senhor presidente eu queria acatar a denúncia do deputado José Bisterni com relação a que ele falou ontem sobre a questão do processo lá de alimentação lá da penitenciária de Rio Branco eu eu inclusive agradeço agradeço porque o deputado Bisterni ele falou diretamente ao tribunal de contas e como eu nesses dois anos estou trabalhando com a segurança pública eu quero agradecer publicamente ao deputado José Bisterni e senhor presidente já estou com a documentação da CEI pronta pedindo a DAFO e quero agora conversar com o senhor eu queria que a gente desse uma priorizada nesse na diligência na investigação desse processo eu já devo ter encaminhar estou esperando a Bárbara só acionar para me poder assinar a CEI e gostaria que a DAFO e o senhor desse todo isso eu sei que vai fazer como a gente faz em todos os processos mas é porque eu senhor presidente eu muitas vezes eu me canso de duas coisas uma é de ver morto eu não aguento ver morto 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 e outra é que as coisas a investigação é muito devagar é tudo muito devagar por exemplo essa denúncia ela não teria que partir do deputado José Bisterni essa denúncia tinha que partir do Lincoln onde é que está o Lincoln que nessa questão não viu passou batido o que que houve o que que houve são mais de 40 milhões de dispensas de licitação então é um problema por que que nós não fomos avisadas por que que eu não fui avisada por que que o Ministério Público de Contas não foi avisado por que que o senhor não foi avisado a gente precisa ser cobrado que na verdade eu não me sinto cobrada mas parece sim parece que a gente foi cobrado lá do plenário da Assembleia que o senhor tanto conhece que eu tanto conheço eu não entro no mérito não posso de que por que que disse por que que disse eu entro na situação de que é grave e deveríamos ter sido acionado pelo Tribunal de Contas pelo LICOM tinha que ser é um valor muito alto tem que ter regras lá dentro do LICOM a gente na hora de falar bem a gente fala mas na hora de dizer também que tá precisando ver deixar certas coisas deixar os estudos deixar outras coisas tarefa e dar uma olhada realmente no que tá vendo dos valores altos tem que ser então senhor presidente eu só queria comunicar que tô entrando com a CEI já que esses dois anos eu trabalho com a segurança pública obrigada senhor presidente que tenhamos um bom dia Conselheira Maria de Jesus Obrigada excelência também quero só dar as boas-vindas a Ana Helena uma alegria tê-la aqui conosco no plenário e também queria registrar a eu percebi a homenagem feita hoje ao saudoso conselheiro José Augusto com a senha utilizada para o nosso acesso foi uma boa ideia não sei de quem foi mas eu acho que foi uma boa lembrança uma homenagem uma homenagem justa nada a comunicar excelência bom agradecer a todos e especialmente a nossa procuradora Ana Helena que eu sempre eu de vez em quando tava querendo chamar de Aninha né que eu me acostumei procuradora decana procuradora decana né fica à vontade presidente Aninha é carinhoso pois é então assim sobre o o a questão do José Augusto foi a nossa secretária Érica o crédito é dela sempre atenta sempre atenta e o com relação a Olicom assim como houveram outros processos assim o processo dos computadores né esse aí também não apareceu né mas a a sociedade tanto é nada o controle existe o controle social e a Assembleia Legislativa é o o controle dos controles né é lá que é o controle externo não houve um direito lá aliás eu eu nem sei se já existe o processo que eu estava vendo hoje é o processo dos eu estou até aqui com relatório eu nem sabia do do processo é de inspeção é sobre aquisição de livros para didáticos é uma denúncia do que surgiu hoje eu não sabia já tem até relatório eu não sei o conselheiro Analu se já não existe até relatório ou abertura de processo não sei mas é inclusive está saindo também a nova versão quero comunicar que eu acho que na próxima semana já a versão atualizada do licor né já com BI com tudo e trabalhando em conjunto com o Ministério Público estadual ou seja há toda uma uma preocupação para que a despesa pública seja acompanhada de perto né mas é pode mandar nós vamos providenciar e dar toda atenção como tem tem sido dado a todos os processos que se abre aqui no tribunal mas sempre esses que são é de valores altos nós precisamos realmente priorizar tem que tem que haver uma decisão de levar nesse caminho o conselheiro Ribamar está em São Paulo e o nosso a conselheira Dulcia também o presidente do tribunal de contas do município de São Paulo eles têm lá o o plenário digital né virtual eles vão nos ceder para ver se a gente consegue fazer com que esses processos que são mais rápido fica igual aos outros tribunais né o STJ por exemplo ele você lança os meus processos de hoje eu jogaria no plenário virtual e ficaria aí como fica lá sete dias para os ministros votarem né a gente espera fazer a mesma coisa aqui aqueles processos que são mais simples é colocar no plenário virtual por um período enquanto se vota e dedicar mais tempo a essas situações que a senhora citou que está de parabéns lá o como é o deputado Bistene que sempre traz novidades atrasado um pouco mas traz muitas vezes é mais por disputa política do que por uma ação de fiscalização mesmo bom essa encerrada a sessão não havendo nada mais a tratar encerramos para os procedimentos de estilo convocando outra para dia e hora regimental para o Legenda por Sônia Ruberti